Olá, tudo bem? E atenção, se você é fã ou conhece alguma obra de Neville Goddard ou de seu amigo de estudos Joseph Murphy, entre outros escritores do Novo Pensamento, então vai se sentir bem familiarizado com os ensinamentos de todos eles reunidos nesta obra maravilhosa de Kati L. Souza. Eu mesmo arrisco a dizer que é mais um conteúdo precioso que vem esclarecer perfeitamente o funcionamento da lei da atração agindo de forma fundamentada pela ciência da mecânica quântica e endossada por várias passagens das escrituras. Seja bem-vindo ao canal J. Carlos de Andrade. Vamos à leitura? O Código Secreto da Prosperidade Uma Perspectiva Metafísica Você também encontra este material para leitura em PDF no site eLivros. Esse material personalizado foi produzido para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade no YouTube. O Código Esquecido Há coisas que são conhecidas e coisas que são desconhecidas e entre elas existem portas. Fecha aspas William Blake Há uma forma de acessar absolutamente tudo o que existe no universo como uma chave única que tem o poder de abrir uma porta específica, a qual, sem a chave certa, permanecerá trancada. E hoje, você finalmente encontrou essa chave, porque a entrada desse livro na sua vida é o sinal de uma expansão gigantesca que aconteceu na sua consciência E você está pronto para saber e compreender o código secreto da prosperidade infinita e obter absolutamente tudo o que deseja por meio da verdade universal que descobrirá aqui. Lembre-se Lembre-se, nada do que entra na sua vida é por acaso e este livro também não foi. Portanto, preste atenção e absorva cada palavra dele, pois se trata de uma sabedoria há muito tempo esquecida que agora te será revelada. Denomino código porque tem uma forma específica de decifrar e acessar essa verdade antiga que se perdeu ao longo do tempo em parte por manipulação e em parte por falta de interiorização das pessoas E é secreto porque somente aqueles que atingiram determinada expansão de consciência o acessam e entendem, pois se trata de um conhecimento metafísico que poucos estão preparados para compreender e usar. Denomino código Estive um tempo desejando e buscando a prosperidade, então essa valiosa informação veio até mim e a partir do momento em que acessei ela, muitas demonstrações da sua verdade começaram a surgir. Na semana em que entendi essa sabedoria recebi um aumento de 50% no meu salário, as vendas dos meus e-books dobraram e recebi outras formas de dinheiro inesperado. Então, muito animada com essa descoberta, expliquei esses conceitos para o meu cunhado, o qual horas após recebeu uma ligação e concretizou uma venda dos produtos que vendia e minha irmã recebeu uma gratificação inesperada extra de valor maior que o seu salário e dois meses depois foi promovida e seu salário dobrou. Ainda não me contendo de alegria com essa descoberta, a compartilhei com uma amiga que recebeu um aumento no seu vale-refeição e ela compartilhou esse conhecimento e uma afirmação metafísica que lhe dei com o seu irmão, que depois de alguns dias foi chamado para trabalhar em uma operação policial do seu cargo por 40 dias, onde recebeu dinheiro extra a mais por dia. Essas foram apenas algumas das demonstrações que provam, ao menos para mim, que esse é, de fato, o segredo da prosperidade e é por isso que eu afirmo com convicção que esse conhecimento que esse conhecimento que compartilharei contigo funciona, pois logo que o compreendi, as manifestações físicas começaram a surgir na minha vida A minha descoberta começou quando decidi que queria prosperar, então comecei a ler todos os livros que as sincronicidades me traziam e foi assim que encontrei o livro da abundância de John Randolph Price, no qual havia um plano de prosperidade com dez princípios, os quais sempre que fazia obtinha resultados Fiquei muito intrigada e curiosa com isso, lia e relia as afirmações tentando entender o que havia por trás delas que realmente abriam as portas da prosperidade para as pessoas E foi neste estado interno de avidez por expandir, que um dia olhando postagens na internet, vi um trecho do livro Prosperidade, do Charles Fillmore, e me encantei Então li o livro e entendi o que havia por trás daqueles dez princípios de John Randolph Price Finalmente eu havia acessado o segredo da prosperidade E quando me dei conta, descobri que essa mesma informação estava em outros livros que eu já tinha lido anos atrás Como no livro A Ciência de Ficar Rico e Criando Prosperidade Porém eu li a verdade naquela época, mas não acessei a verdade contida neles Minha consciência não estava pronta para realmente ver o que eu estava vendo Mas a semente da verdade havia sido plantada na minha consciência Estou te contando essa história porque quero que você compreenda que se esse livro chegou até você É porque a sua consciência se expandiu e você está acessando uma sabedoria milenar E isso que irá ler aqui é para ser entendido com a consciência e não com a mente Leia, ouça, releia, ouça mais uma vez Até você acessar esse saber de dentro para fora Contudo, se sentir que esse conhecimento não faz sentido e não ressoa contigo nesse momento Guarde-o e leia em outra época quando sentir que deve retomá-lo Pois pode ser que talvez ele seja apenas a semente da verdade universal Que será plantada na sua consciência agora Escrevi esse livro durante o período de um ano Sempre guiada pela inspiração da consciência suprema Fui cada vez mais fundo nesse saber Juntei os fragmentos de consciências que iam me sendo revelados Testei na minha própria experiência E conforme ia obtendo resultados Fui conectando tudo aquilo que funcionava E assim nasceu o código secreto da prosperidade Dessa forma, o que compartilharei aqui com você É uma costura que fiz de outras consciências incríveis Que encontrei durante a minha caminhada E do meu próprio acesso ao campo universal Durante a revisão desse livro Observei que há algumas informações Que se repetem em todos os capítulos Pensei em retirá-las Mas decidi não fazê-lo Pois refleti que como esse livro foi escrito Sempre que eu acessava o segredo da prosperidade E eram sempre esses conhecimentos Que eu tinha que retomar internamente Decidi mantê-las Porque assim como foram imprescindíveis para mim Acredito que serão para você Como um lembrete a cada novo capítulo Daquilo que você deve manter em mente Durante o seu processo E quero que você se conscientize delas A todo momento Para que nunca mais saia do fluxo da prosperidade Enquanto lê Tente descobrir quais são elas Desde já Sugiro que você separe um caderno de anotações Para fazer um diário De registros do seu processo e progresso Porque ele vai acontecer Tal qual acontece comigo Pois sempre que o utilizo Recebo suprimento inesperado É como uma chave Que abre uma porta invisível Para a entrada da abundância universal E às vezes É um sentimento de apenas alguns segundos Dentro dessa verdade Que faz essa porta se abrir E jorrar prosperidade Nesses momentos Eu me pergunto perplexa e encantada Imagine como será Quando conseguirmos viver Imersos nesse estado da verdade Com todas as portas da prosperidade Abertas o tempo todo Estou caminhando para lá E te convido a se juntar comigo Nessa jornada fantástica Rumo ao infinito Abre aspas O conhecimento sempre vem Quando a consciência está pronta Fecha aspas Emmet Fox A prosperidade Abre aspas A prosperidade A prosperidade É o meu direito espiritual E eu ouso prosperar agora Fecha aspas Marta Gil disse Vamos começar a decifrar esse código Com a elucidação Do que é a verdadeira prosperidade Prosperidade é a liberdade absoluta para experimentar todas as coisas maravilhosas que a Terra e o Espírito podem te fornecer. É a plenitude e felicidade máxima em todos os seus aspectos de vida. A prosperidade pode se manifestar na sua vida de diversas formas e não somente através do dinheiro em si. Ela se manifesta através do suprimento diário de bens e serviços que você recebe, dos presentes que ganha, através das suas relações que fluem, através da sua saúde que é plena, através da sua felicidade interior, através da sua paz mental, através do seu crescimento espiritual, através do seu sucesso profissional, pessoal, emocional, psicológico, enfim, tudo isso é prosperidade. Na prosperidade, tudo está disponível para você. É ter o poder de fazer tudo o que você quer com o dinheiro que você tem e ainda sobrar, pois ela sempre multiplica o que você já possui. Um excelente exemplo disso é quando, no final do mês, o seu dinheiro rendeu muito mais do que era esperado e ainda sobrou. Quando isso acontece, é porque você está dentro da vibração da prosperidade. Abre aspas. A fartura é o estado em que todas as nossas necessidades são prontamente atendidas e nossos desejos espontaneamente realizados. Nesse estado, vivenciamos alegria, saúde, felicidade e vitalidade em todos os instantes de nossa existência. Fecha aspas. D. Pachopra, no livro, Criando Prosperidade. A prosperidade é uma mentalidade que adotamos e que nos permite acessar a energia da abundância infinita que nos cerca, mas para abrir suas comportas e permiti-la jorrar em nossas vidas, é preciso adentrar a consciência por trás dela. E essa consciência próspera possui algumas chaves, tais como o entendimento de sua fonte e a diferenciação entre a fonte e o canal de toda a riqueza. Abre aspas. Prosperidade não é ter posse das coisas, mas sim o reconhecimento de suprimento e o conhecimento do acesso livre e aberto para um celeiro inesgotável de tudo o que é bom ou desejável. Fecha aspas. Charles Fillmore. Prosperidade é ter dinheiro. Desejar apenas dinheiro é limitar a abundância que o universo tem para te oferecer. Dinheiro é energia de troca materializada, mas você pode ter acesso a todas as coisas do universo sem necessariamente ter o dinheiro previamente. Pense. Se nenhuma das outras coisas no mundo existisse e houvesse somente o dinheiro em si, o que você faria com ele? Nada. Porque você não pode comer o dinheiro. Você não pode vestir o dinheiro. Você não pode saciar suas necessidades com o dinheiro em si. Você não pode fazer nada mais além de usá-lo como uma moeda de troca. E é isso que o dinheiro é, somente uma das formas que a prosperidade se apresenta para nós. Mas ela é apenas um meio de troca. Por isso, não faz sentido desejar o meio de troca ao invés do bem em si. Por exemplo, o que você escolheria em cada uma dessas opções? Dinheiro ou comida? Dinheiro ou vestimentas? Dinheiro ou conforto? Dinheiro ou viajar, conhecer lugares incríveis e ter experiências novas? Dinheiro ou meio de transporte? Dinheiro ou a liberdade de ser, ter e fazer o que quer? Ok. Sim, o dinheiro pode comprar todas essas coisas, mas o que você realmente quer é a satisfação das suas necessidades e não o dinheiro. O que quero te mostrar com essa reflexão é que você deve desejar a riqueza total e não o dinheiro em si, pois isso limita a sua própria prosperidade. Claro que se vier em forma de dinheiro é ótimo, mas nunca limite a fonte da sua riqueza. O objetivo é que você expanda o seu conceito de prosperidade para além do dinheiro, pois isso te permitirá acessar a verdadeira riqueza e abundância. Portanto, quando pensar em prosperidade e riqueza, pense na satisfação total das suas necessidades e não no dinheiro propriamente dito, embora, sim, a sua prosperidade pode se manifestar através das cédulas de dinheiro entrando na sua vida em abundância. Abre aspas. O dinheiro só vem para pessoas que já são ricas ou ricas de espírito e alma. Então, na verdade, não é o dinheiro que o torna rico. Você é rico antes mesmo que o dinheiro chegue em seu caminho. O dinheiro só responde quando esses elementos estão no lugar e, até esse momento, o dinheiro não se moverá em sua direção. O dinheiro não o tornará rico, porque um homem pobre de espírito é totalmente pobre, mesmo quando tem muito dinheiro no bolso. Dinheiro, sem a riqueza da alma, equivale a uma compilação de tristezas e arrependimentos. O dinheiro só vem para aqueles que já são ricos no conhecimento das leis do dinheiro. Se você ainda não é rico em sua mente, o dinheiro não virá para você. Até que você seja rico em sua mente, você não é rico de forma alguma. Fecha aspas. Sunday Adelaha Seu grau de prosperidade deve ser tal que, mesmo se o dinheiro não existir mais, todas as suas necessidades serão satisfeitas. Todo o alimento, vestimenta, transporte e lazer, que seja ofertado miraculosamente pelo universo, sempre que precisar. Isso é ser rico. Isso é ter prosperidade. Isso é estar em estado de abundância. E isso vem de dentro para fora. Você alcança esse estado internamente. E então, o externo corresponde a isso. Portanto, sempre que pensar em prosperidade a partir de agora, pense na satisfação completa e plena de todas as suas necessidades. Saúde, amor, harmonia, alimento, vestimenta, transporte, conforto, lazer, relações harmoniosas e etc. Não única e somente em dinheiro. Dessa forma, sempre que este livro falar sobre prosperidade, servirá para absolutamente todas as áreas da sua vida. Esse material personalizado foi produzido para a publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade no YouTube. A Fonte Abre aspas Quando você toca em uma coisa com profunda consciência, você toca em tudo. Fecha aspas Tic Nat Han Por um momento, quero que você pare, pense e me responda De onde vem o seu suprimento de dinheiro, bens e serviços de que precisa. Se você respondeu que vem do seu emprego, do seu cônjuge, dos seus pais, ou de quaisquer outras pessoas, do seu negócio, ou de qualquer outro lugar no mundo, você está enganado. Pois estes são apenas os canais que a prosperidade usa, e é justamente sobre esse pensamento que a base do segredo da prosperidade gira em torno. Mas, caso haja resistência dentro de você em acreditar nessa nova perspectiva, pare e pense. As pessoas que mais trabalham no mundo estão ricas? Não. Muitas vezes, inclusive, as que menos trabalham são as que mais riquezas possuem. Você provavelmente trabalha, e se está lendo este livro, suponho que não tenha a liberdade financeira que deseja ainda. Portanto, chegamos a uma importante conclusão. A prosperidade não vem do trabalho duro e muito menos das outras pessoas que te cercam. Abre aspas. Todavia, para onde quer que olhemos, encontramos ricos e pobres vivendo lado a lado no mesmo ambiente e, muitas vezes, trabalhando nas mesmas funções. Às vezes, há dois homens que vivem na mesma localidade e exercem a mesma atividade comercial, e um deles fica rico e o outro não. Isso prova que ficar rico não depende, a princípio, do ambiente. Ao analisar as pessoas que enriqueceram, descobrimos que elas fazem parte de um grupo mediano de pessoas em todos os aspectos e que nem sempre têm maiores talentos e habilidades do que outras. É evidente que elas não enriqueceram porque têm talentos e habilidades que os outros não têm, mas porque fizeram as coisas do modo certo. Enriquecer não depende de nenhuma economia ou poupança. Muita gente mesquinha é pobre e, de modo geral, as esbanjadoras costumam ser ricas. Enriquecer não depende de fazer coisas que os outros não conseguiram fazer, pois dois homens no mesmo ramo de negócios, muitas vezes, fazem quase exatamente as mesmas coisas, mas um fica rico e o outro permanece pobre ou vai à falência. Ao verificar esses fatos, podemos concluir que enriquecer depende apenas de fazer as coisas do modo certo. Fecha aspas, Wallace Wattles, no livro A Ciência de Ficar Rico. É a partir desse ponto que você vai ter que enxergar para além do mundo visível, para além do seu paradigma atual, pois somente assim conseguirá adentrar e compreender o código da prosperidade. A base do código da prosperidade é que o nosso suprimento vem única e exclusivamente de uma fonte infinita de substância espiritual, que é a matéria-prima sem forma e ilimitada, a partir da qual todas as coisas são criadas. Alguns a chamam de éter, outros de akasha, shi, prana, quintessência, espírito, energia criadora, matéria sem forma, substância primitiva, consciência suprema, absoluto, mente divina, inteligência infinita, força primordial criadora, energia vril, nada, matriz, eu sou, eu superior, sabedoria cósmica, fonte que tudo é, todo, mente universal, princípio criativo, enfim, os nomes dados são inúmeros, mas todos estão se referindo à mesma substância criadora de mundos que nos preenche e nos cerca. A fonte é a substância espiritual, onipresente, onisciente, onipotente e infinita. Essa fonte é feita de substância espiritual inesgotável, a qual é onisciente. Tem saber absoluto, pleno e tem conhecimento infinito sobre todas as coisas, pois é, todas as coisas. É onipresente, pois está presente em todos os lugares, em todas as partes, tempos e dimensões, em todas as coisas, pois tudo é criado a partir dela. É onipotente, tem poder absoluto sobre todas as coisas, pois preenche e dá forma a tudo o que existe. Portanto, é o poder intrínseco em tudo. E é infinita. Reflita por alguns minutos sobre o que é o infinito. Pense no infinito, até sentir a expansão que essa ideia te causa. Uma coisa é fato. É uma energia muito poderosa e potente. Abre aspas. A ciência agora postula o espaço, ao invés da matéria, como fonte da vida. Isso significa que o ar está repleto de forças dinâmicas que aguardam para que a humanidade as compreendam e as utilizem, e que estas energias invisíveis e onipresentes possuem potencialidades muito além de nossa concepção mais exaltada. O que nos foi ensinado sobre as glórias do céu empalidece na insignificância quando comparado às glórias dos raios radiantes popularmente conhecidos como éter. As ondas de rádio invisíveis e presentes em todos os lugares são apenas uma mera sugestão de um poder inteligente que penetra e permeia todos os germes viventes, visíveis e invisíveis. O fato é que a maior descoberta de todas as eras é a da física, e que todas as coisas aparentemente têm sua origem no éter, invisível, intangível. Fecha aspas. Charles Fillmore, no livro Prosperidade. Tudo o que existe, já existiu e existirá, é criado a partir dessa fonte infinita, invisível aos nossos olhos. Ela é a origem de toda a criação. Ela te preenche, te cerca e forma tudo o que existe. Abre aspas. Por trás da roupagem visível do universo, além da miragem das moléculas, do maia ou ilusão, do que é físico, jaz uma matriz una, invisível, feita de nada. Esse nada invisível, silenciosamente orquestra, instrui, orienta, governa e obriga a natureza a expressar-se como infinita criatividade, infinita, infinita abundância e inabalável exatidão em uma miríade de estilos, padrões e formas. Em si, essa fonte criadora é manifesta, porém manifesta tudo o que existe. Nela estão contidas todas as infinita, pois nunca se esgota ou termina. Não importa o quanto você a use, compartilhe e doe, porém, ela só se torna manifesta quando moldada pela mente. Abre aspas. O suprimento visível é praticamente inesgotável. Tudo o que você vê na Terra é feito de uma substância primitiva que dá origem a todas as outras coisas. A substância primitiva é uma força viva que pulsa com energia criativa e constantemente produz mais formas. Sempre que o estoque de matéria para a construção se esgota, mais matéria é produzida. Se o solo se exaurir, a ponto de os gêneros alimentícios e a matéria-prima para os tecidos deixarem de ser produzidos, ele será renovado ou haverá a produção de um solo novo. Quando todo o ouro e toda a prata forem retirados da Terra, se o ser humano ainda estiver numa fase de desenvolvimento social em que necessitar de ouro e prata, a matéria sem forma produzirá mais minerais. A matéria sem forma atende às necessidades do ser humano. Ela não o privará das coisas boas de que ele necessita. Fecha aspas. Wallace Wattles, no livro A Ciência de Ficar Rico Ela sempre existiu e sempre existirá. Ela está em tudo porque tudo é feito a partir dela, Inclusive você é uma expressão viva dessa fonte. Tudo e todos são. Essa substância é uma força inteligente e viva, sempre se multiplicando através da imaginação criativa dos seres. Abre aspas. Há uma matéria pensante a partir da qual todas as coisas são criadas e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche as interespaços do universo. Um pensamento dessa substância produz a coisa imaginada pelo pensamento. O homem é capaz de formar coisas em seu pensamento e, gravando seu pensamento na substância sem forma, pode causar a criação da coisa pensada por ele. Fecha aspas. Wallace Wattles, no livro A Ciência de Ficar Rico A fonte gerou o todo. Portanto, tudo o que existe é uma manifestação dessa fonte infinita. Não existe nada fora dela. Ela é tudo o que existe. Portanto, nela estão contidas toda a prosperidade, toda a saúde, toda a alegria, toda a riqueza, toda a paz, toda a harmonia, toda a sabedoria. Ela é a consciência suprema pura. Tudo o que difere disso, como a pobreza, a doença, a ignorância e todo e qualquer tipo de limitação, são criações do ser humano em decorrência da sua falta de reconhecimento da fonte dentro de si mesmo, como sendo ele próprio. Porém, quando o ser humano relembra dos atributos da fonte e da presença dessa substância infinita, ele volta a trazer para a manifestação na sua realidade física e espiritual esses mesmos atributos. Prosperidade, perfeição absoluta, felicidade, saúde, paz, harmonia e tudo mais que desejar, pois a fonte é o campo de potencialidade pura onde absolutamente tudo já existe e é possível. Portanto, a primeira chave do código da prosperidade é somente reconhecendo a fonte infinita de substância espiritual como a origem de todo o seu suprimento é que você se torna próspero de verdade e manifesta a riqueza na sua vida. Ser próspero é confiar que todas as suas necessidades serão sempre prontamente atendidas pela fonte criadora de tudo que é, pois ela é moldada pela sua mente e ela é o que dá forma para tudo. Mas como moldar e dar a forma desejada para essa substância? Através do seu pensamento Lembre-se, você é parte desta mente criadora, portanto, influencia ela e é influenciado por ela, pois são uma coisa só. Portanto, quando emana uma intenção através de um pensamento, está emanando uma forma definida para que esta substância tome. Abre aspas, O Todo é Mente O Universo é Mental Este princípio contém a verdade que tudo é mente explica que o Todo, que é a realidade substancial que se oculta em todas as manifestações e aparências que conhecemos sob o nome do Universo Material, fenômenos da vida, matéria, energia, numa palavra, sob tudo que tem aparência aos nossos sentidos materiais, é Espírito, é incognoscível e indefinível em si mesmo, mas pode ser considerado como uma mente vivente infinita e universal. Ensina também que todo o mundo fenomenal ou Universo é simplesmente uma criação mental do Todo, sujeita às leis das coisas criadas e que o Universo como um Todo, em suas partes, ou Unidades, tem sua existência na mente do Todo, em cuja mente vivemos, movemos e temos a nossa existência. Este princípio, estabelecendo a natureza mental do Universo, explica todos os fenômenos mentais e psíquicos que ocupam grande parte da atenção pública e que, sem tal explicação, seriam ininteligíveis e desafiariam o exame científico. Fecha aspas O Caibalion Para não se perder mais no mundo visível, conscientize-se de que o Universo é mental. Então, absolutamente tudo o que você sente e está na sua mente é o que a sua realidade vai te trazer de volta. Abre aspas O pensamento é o único poder capaz de produzir riquezas tangíveis a partir da substância sem forma. Todas as coisas são feitas de uma substância pensante e o pensamento dá a forma nessa substância produz a forma. Quando o pensamento da forma é gravado na substância primitiva, ele causa a criação da forma. Fecha aspas Alan Wattles no livro A Ciência de Ficar Rico Abre aspas Você pode obter uma imagem de uma substância onipresente que você pode simplesmente continuar usando e usando e formando e modelando e que nunca pode se esgotar? Nunca esgotado que está sempre lá que responde a sua mente Ele responde a sua mente e é moldado pelo seu pensamento. Não é ótimo? É realmente uma ótima ideia que existe uma substância onipresente que responde a sua mente e é moldada pelo seu pensamento e que tudo o que surge está de acordo com a sua forma mental ou limitação mental. porque a substância espiritual pode ser luz radiante pode se manifestar como um grande bem em sua vida pode se manifestar como qualquer coisa que você quiser e a única limitação é nosso pensamento nossa limitação mental a limitação que colocamos sobre ela pelos pensamentos que mantemos em nossa mente fecha aspas Marta de Odisse releia esse capítulo reflita sobre isso e em seguida feche os seus olhos imaginando uma fonte gigantesca de energia dourada mais vasta que o universo você não vê o fim nem o começo dessa fonte você é pequenino no meio de toda essa vastidão tudo é essa energia agora se imagine no centro dessa fonte observando ela jorrar por todos os lados e te banhar veja uma névoa de flocos dourados caindo suavemente sobre você sinta essa energia em forma de cascata se derramando sobre você e quanto mais ela te envolve mais seguro e próspero você se sente quanto mais essa luz te cerca mais iluminado você se torna e se transforma nessa energia dourada e viva também sinta que você se une se dilui e se mistura na energia da fonte e é parte dela agora você é essa energia infinita abundante e radiante então afirme eu reconheço essa fonte infinita de substância espiritual onipresente como o meu suprimento ilimitado me torno consciente agora que a minha fonte é a substância divina que está em todo lugar a todo momento que nunca cessa que é infinita inesgotável e que ouve e atende a todos os meus pensamentos e desejos porque é o poder que dá origem a todas as criações universais eu sou essa energia criadora eu sou a prosperidade abundante fecha aspas o suprimento invisível abre aspas existem três possibilidades na vida ser algo ser nada ou ser tudo no primeiro há sofrimento no segundo há paz e no terceiro a felicidade e amor fecha aspas Rupert espira você precisa se desapegar da ideia de que o seu suprimento vem de alguma fonte externa a você como o seu emprego as pessoas seus negócios ou qualquer outra fonte externa porque quando você desapega essa ideia e faz a sua ligação direta com a fonte universal do seu suprimento você finalmente alcançará a prosperidade ilimitada e toda riqueza começará a entrar na sua vida por caminhos inesperados e incríveis pois é preciso sair da consciência humana limitada e entrar na consciência divina expandida para manifestar a verdadeira prosperidade abre aspas a ciência moderna nos ensina que o espaço é fortemente carregado com as energias que transformariam a terra se elas pudessem ser controladas Sir Oliver Lodge disse que um centímetro cúbico de éter contém a energia suficiente para fazer funcionar por 40 milhões de anos um motor de 40 cavalos a compreensão espiritual diz que o éter existe como uma emanação da mente e não deve ser confundido em suas limitações com a matéria medições matemáticas aplicadas ao éter organizam-se fora da existência porque sua realidade está na mente que concebeu seu ser e é governada e sustentada por ideias e ideias não tem dimensões físicas fecha aspas Charles Fillmore no livro Prosperidade Esse éter ou substância sem forma é o mesmo que o seu espírito o que significa que todo esse poder de criação está bem aí dentro de você só esperando que através da chave certa você se libere e use toda essa potencialidade infinita de criação abre aspas demonstre a presença sinta a presença dentro de você sobre você ou perto de você então quando você a tiver não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comer eis nem pelo corpo sobre o que vestireis fecha aspas não se preocupe com a sua vida não se preocupe com coisa alguma o espírito age e se torna o pão nosso de cada dia ele age e se torna sua oportunidade de negócios ele se torna seu talento habilidade capacidade e força física há apenas ele e esse ele é sua prova esse esse é seu objetivo esse Cristo que é a essência ou substância de toda forma demonstra-se a si mesmo como tudo que é necessário a sua experiência fecha aspas Joel Goldsmith no livro Despertar da Consciência Mística é preciso entender que o suprimento de todas as coisas de que você precisa já existe dentro de você mas não pode ser visto tocado ouvido ou cheirado pode apenas ser acessado através da sua consciência interior ele é um manancial infinito sempre disponível para você basta que o acesse de dentro para fora abre aspas basta uma pequena afirmação da verdade para levar a nossa consciência à ação e é essa atividade da verdade em nossa consciência que promove o desenvolvimento da consciência espiritual fecha aspas Joel Goldsmith quando você coloca sua mente nesses pensamentos você tem acesso a consciência que cria mundos pois ativa a conexão direta com a fonte e isso é o que faz com que você saia dos pensamentos humanos limitados e se religue aos atributos de quem você realmente é parte da fonte ilimitada toda vez que percebe que a fonte está dentro de você sempre que você coloca a sua atenção nela nessa consciência interna você a aciona e assim acessa esse suprimento infinito essa consciência próspera que move as energias que te cercam e materializa os recursos que precisa e deseja assim como novas realidades na sua existência lembre-se que você foi criado a partir da fonte infinita portanto é parte dela é um filho dessa fonte e como filho é um herdeiro dela assim sendo tudo o que existe te pertence é a sua herança divina disponível para o seu uso fruto agora basta que tome posse na sua consciência sobre isso para ter acesso ao uso fruto disso tudo abre aspas a uma só fonte e o eu dentro de mim é essa fonte infinita onipresente onipotente onissapiente o poder único não há nenhum poder fora desse poder que sou eu o meu divino eu esse eu que eu sou é imortal é eterno em virtude da minha unidade com o todo minha unidade com o eu que eu sou estão corporificados em mim toda a inteligência toda a sabedoria toda a vida toda a prosperidade toda a espiritualidade todo o poder toda a bondade toda a graça divina fecha aspas Joel Goldsmith quanto mais você usa e se conecta com esta substância espiritual mais ela se expressa dentro da sua realidade mais ela cresce se multiplica e se expande em forma de prosperidade na sua experiência e para trazer esse suprimento invisível do mundo interior para o mundo visível exterior você não precisa barganhar pedir ou implorar tudo o que precisa fazer é colocar a sua consciência na fonte abre aspas a lei está lá em nosso coração nós sabemos o que fazer não precisamos orar ou pedir que nos dê alguma coisa tudo o que precisamos fazer é meditar em silêncio e afirmar a presença e o poder do grande doador de tudo e então aceitar os presentes fecha aspas Charles Fillmore portanto a segunda chave do código da prosperidade é entenda que o suprimento infinito é invisível mas sempre presente e disponível para você trazê-lo para o mundo visível por isso que quando afirma eu sou rico é a mais pura verdade pois tudo já te pertence todo o reino é parte de ti portanto é teu tome posse aceite integre se torne consciente dessa verdade e observe a substância espiritual infinita tomar formas de riqueza na sua vida e você é muito mais do que rico você é a totalidade de tudo o que existe pois você é o criador e a criatura você é parte da fonte você é a fonte experimentando a si mesma em forma humana portanto você é o eu sou por isso sempre que afirmar eu sou torne-se consciente que está reconhecendo-se como fonte criadora portadora e pertencente de tudo o que já existe existiu e existirá você é o todo o todo é você tudo é um sempre que você diz eu sou você está reconhecendo a sua unidade com a fonte está reconhecendo que é tudo o que a fonte é por isso que o maior poder está em sentir que é pois quando reconhece que é reconhece a sua unidade com a fonte que é tudo e quando você já é o todo nada te falta você tem tudo em abundância infinita e nisso reside a antiga sabedoria que diz que é aquele que nada deseja tudo tem pois o que mais você poderia desejar se já possui tudo a única coisa que precisa fazer é reconhecer e tomar posse na sua consciência que você é uno com toda a existência você é a fonte manifesta em forma humana mas ainda é a fonte é a substância espiritual onipresente que forma toda a realidade portanto tudo é você você é tudo tudo já te pertence e você pertence a tudo abre aspas a única falta é a nossa própria falta de apropriação fecha aspas Charles Fillmore dessa forma sempre que precisar de qualquer suprimento seja dinheiro comida roupas paz amor saúde ou qualquer outra provisão simplesmente vá para dentro de si silencie e acesse a presença dessa fonte que é o seu suprimento invisível já disponível dentro de ti agora e afirme a substância espiritual como o seu suprimento inesgotável afirme isso que precisa como já existente dentro de ti tomando forma a partir dessa substância infinita mantenha a sua consciência nessa fonte até se sentir completamente preenchido por ela abre aspas nossa saúde prosperidade emprego lar e harmonia não são pois dependentes de algum deus longínquo nunca dependem de um canal pessoa ou lugar mas estão continuamente à mão onipresentes dentro de nossa própria consciência e o reconhecimento deste fato é a oração atendida fecha aspas Joel Goldsmith Use a seguinte declaração para te ajudar a entrar nessa consciência da substância espiritual infinita abre aspas a fonte infinita de substância espiritual é o meu suprimento ela criou o todo de tudo o que existe tudo o que é tudo o que será tudo que me cerca e me preenche eu fui criado pela fonte portanto eu sou um filho amado dessa fonte eu sou seu herdeiro e reivindico minha herança divina agora pois tudo que pertence a fonte também me pertence pois eu e a fonte somos um fecha aspas esse material personalizado foi produzido para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade no youtube a ilusão da escassez abre aspas o caminho para a verdade é ver o que é falso em todos os momentos fecha aspas adiaxante tudo que existe é a substância espiritual infinita onipresente e tudo é feito dessa energia invisível em si ela é abundante pura e bela a pobreza é uma criação da mente humana limitada é uma recusa do ser humano em reconhecer e usar essa substância divina mas na verdade não há falta há somente abundância na criação o único lugar em que há falta é na mente do homem e como essa substância responde a essa mente então na realidade surge a escassez em resposta a crença criada a pobreza nada mais é do que um véu obscuro que a mente ignorante lança sobre a verdade e a verdade é que tudo o que há é abundância pois não há como esgotar a energia infinita que forma tudo no mesmo instante em que você remove o véu da inconsciência baseado na mentira da pobreza e percebe que há um só poder no mundo que é a substância infinita que nunca termina e está sempre se multiplicando para atender as suas necessidades e desejos todas as portas da prosperidade se abrem para você e os recursos entram na sua vida por caminhos inesperados e maravilhosos abre aspas o que você compreende como inexistência não tem poder para limitá-lo fecha aspas Joel Goldsmith no livro Despertar da Consciência Mística Lembre-se não existe a falta mas existe a inconsciência da abundância e a escolha mental em usar pouco dessa riqueza porém todo suprimento de que precisa está disponível agora para todos como sempre esteve e sempre estará há muito tempo as pessoas começaram a acreditar que ser pobre era sinônimo de ser espiritual e assim se afundaram em pensamentos e crenças de escassez porém isso só piorou a vida de todos no planeta pois onde há pobreza há violência há desarmonia há tristeza há roubo há desconexão com a natureza e por consequência devastação e destruição a pobreza é como a doença é antinatural é feia é um sinal de desarmonia é como uma peste que destrói tudo por onde passa e a riqueza é como a saúde é bela enaltece e melhora tudo por onde passa a maior prova que temos de que a abundância é o nosso estado natural é a natureza observe a exuberância a opulência e riqueza de recursos grandiosidade e variedade que há nela a profundidade do mar a infinitude dos céus a vastidão das florestas a diversidade de animais e plantas enfim acrescente mais itens nesta lista em seguida apenas pare por alguns minutos e observe o céu tente ver o fim dele e perceberá que não há um fim mas mesmo sabendo disso contemple-o por alguns minutos para sentir a imensidão da riqueza e abundância que te pertence abre aspas para se tornar consciente da lei da abundância a única coisa que você tem de fazer é observar a prodigalidade ou generosidade da natureza você será obrigado a concluir que a natureza é pródiga extravagante e dadivosa note por exemplo que quando se lança uma semente ao solo ela renasce deduplicada centuplicada multiplicada mil vezes quando olhamos uma bolota estamos vendo uma floresta em potencial fecha aspas josef murphy no livro a magia do poder extra sensorial e sim eu sei que existem pessoas que fazem mau uso da riqueza que tem para destruir o planeta e explorar outros seres porém isso nada tem a ver com a riqueza em si mas com aquilo que essas pessoas já tinham dentro delas pois a riqueza apenas potencializa aquilo que já somos há pessoas inconscientes ricas e pobres as quais chamamos de ruins mas o poder e a riqueza apenas evidenciam e aumentam aquilo que esses seres já são previamente A ideia de demonizar a riqueza e a abundância apenas existe para desapoderar as pessoas e fazer com que elas aceitem e se conformem com a pobreza pois enquanto as pessoas estão apenas sobrevivendo elas não têm tempo nem ânimo ou disposição para se desenvolverem para olharem para dentro de si mesmas e enxergarem que há algo mais que elas são poderosas e podem viver ter e fazer aquilo que lhes trará muita plenitude e máxima realização enfim esse é o meu convite para que você olhe a riqueza com um novo olhar pois a menos que aceite totalmente não permitirá que ela se manifeste e permaneça na sua experiência de vida portanto entenda que a pobreza é a doença é o pecado ser verdadeiramente espiritual é ser rico é ser próspero pois é manifestar toda a beleza e abundância infinita do mundo espiritual aqui nesse plano existe ainda outra crença errada no mundo em que as pessoas acreditam que se eu tiver vou retirar do outro pois não há recursos suficientes para todos portanto se um tem falta para os demais fecha aspas essa crença está completamente equivocada pois o seu suprimento não vem do mundo ou dos outros vem do éter da substância espiritual infinita portanto você retira do mundo energético e não do outro abre aspas o dinheiro não vem deles para você ele vem para você através deles fecha aspas joy vitale no livro o maior secreto de todos os tempos para criar dinheiro lembre-se mais uma vez que a fonte não são os recursos externos limitados que vemos no mundo físico nem as pessoas que nos cercam a fonte é a substância invisível espiritual que está dentro de cada um de nós e ao nosso redor o problema é que as pessoas aprenderam a acreditar que a fonte é as outras pessoas e então tentam retirar o pouco que essas pessoas manifestaram a partir da fonte real que é a substância infinita porém como esse conhecimento é pouco difundido e conhecido as pessoas não sabem que esses seres que têm a prosperidade apenas conseguiram acessar a fonte criadora mas eles não são a nossa fonte são apenas canais e cada um deve acessar a sua própria fonte interior para ser suprido a escassez provém desse mal entendido pois é óbvio que se todos quiserem retirar do canal ao invés da fonte haverão poucos recursos fazendo uma analogia é como se cada um de nós tendo a infinitude do oceano para se abastecer escolhesse pegar seu suprimento com uma colher do copo limitado do outro e podendo se banhar no oceano usa apenas essas poucas gotas que pegou do outro enquanto o oceano continua abundante transbordando infinito disponível e todos brigando por apenas alguns litros que foram retirados da fonte infinita o segredo é cada um aprender a retirar o que precisa direto da sua fonte interior desse oceano infinito e transbordante contudo o ser humano está tão ocupado tentando retirar do balde limitado do outro que se esquece do oceano infinito que está à sua disposição e estamos falando de um oceano para cada um entenda que ninguém está competindo pelo mesmo recurso abre aspas há um abastecimento infinito invisível para cada homem antes de pedirmos nós já fomos respondidos este suprimento está esperando para ser liberado pela nossa fé fecha aspas Florence Scoville Shin e embora todo esse oceano de abundância esteja agora disponível para todos a menos que cada um vá até ele e pegue o que necessita ficará sem e ir até ele e pegar o recurso é se conectar a fonte interior é colocar toda a sua consciência na substância espiritual infinita pois quando se conecta a substância divina onipresente você prospera expande a sua consciência e coloca automaticamente essa informação no campo energético das outras pessoas assim elas se tornam conscientes dessa prosperidade e se relembram da fonte também e dessa forma todos passam a retirar seu suprimento do oceano interior que nunca termina abre aspas a verdade que conhecemos torna-se uma lei para a nossa experiência a verdade que conhecemos torna-se uma lei para nosso próximo todo esse conhecimento da verdade é um aprofundamento e enriquecimento da nossa consciência individual à medida que nossa consciência se enriquece o mundo também é enriquecido porque eu quando eu for levantado levantarei para cima de certa forma o mundo inteiro eu como indivíduo posso levantá-lo apenas um milímetro mas quando somos uma centena de indivíduos nós o erguemos a uma altura incomensurável e provavelmente até a multiplicamos por causa da nossa unidade e identidade de consciência fecha aspas Joel Goldsmith no livro despertar da consciência mística o erro humano está em um querer o que é do outro porque está focando na limitação naquilo que o outro trouxe para o visível entenda que você deve buscar o que está ainda no mundo infinito do invisível dessa forma a terceira chave do código é o suprimento em interno infinito e intransferível isso significa que você só pode se abastecer de dentro para fora pois o suprimento está no seu interior é o seu espírito que é esse éter inesgotável e ninguém pode retirar isso de você ninguém pode se abastecer do seu oceano de abundância contudo você pode compartilhar com os outros abre aspas na medida em que formos levados a acreditar que alguém neste mundo pode nos dar ou tirar de nós ou somos dependentes dele ou o tememos no momento em que compreendermos que só a graça divina nos alimenta nos cura nos supre e nos perdoa alcançamos nossa liberdade crística a graça divina garante nos que temos alimento que o mundo não conhece a graça divina garante nos nosso pão nós não precisamos pensar em nossa vida quando caminhamos nessa terra se necessário podemos caminhar por certo tempo na pobreza no pecado ou na doença mas sempre ainda quando estamos no pecado doença ou pobreza há a graça divina dentro de nós um dia ela romperá livremente fecha aspas Joel Goldsmith a partir de agora sempre que observar no mundo pessoas ricas ou a abundância e a riqueza ao seu redor use isso para se tornar consciente do quanto a fonte pode prover e muito mais do que isso ao encontrar essas pessoas pense no quanto elas estão acessando a energia interna criadora e demonstrando para os outros o quão abundante a fonte interior é agradeça mentalmente a essas pessoas por ter lembrarem que você também tem isso e muito mais disponível aqui e agora dentro de você uma das maiores provas de que a riqueza de cada um é intransferível é o fato de que por mais que uma pessoa ganhe muito dinheiro de alguém ou seja sustentado por alguém se durante esse tempo não construir uma consciência sedimentada na abundância da prosperidade verdadeira assim que essa fonte externa cessar ela vai entrar em falta e vai ficar pobre não que os recursos tenham acabado na fonte mas porque ela não está acessando sua própria conexão interna com a substância que cria mundos e que está dentro dela por isso é fundamental sempre depender unicamente da fonte interior do que de quaisquer outras fontes externas pois a falsa fonte externa é finita e se esgota porém a fonte verdadeira é inesgotável nunca termina nunca cessa sempre se multiplica aumenta e é segura para sempre abre aspas nunca nunca de atenção ao suprimento visível olhe sempre para as riquezas ilimitadas da substância sem forma e saiba que elas chegarão a você e rapidamente você as receberá e usará ninguém ao represar o suprimento visível é capaz de impedi-lo de conseguir o que é seu fecha aspas Wallace Wattles no livro A Ciência de Ficar Rico E aí você me pergunta como tem gente que nunca ouviu falar desses princípios e é rico a verdade é que essas pessoas embasaram a segurança financeira e a riqueza delas no emprego no negócio ou em algum outro fator externo ou seja elas estão à mercê do mundo e à mercê das crises dos altos e baixos do mercado a riqueza delas está sedimentada no lugar errado por isso elas correm sério risco de um dia perderem tudo e ficarem falidas de acordo com as flutuações financeiras da economia em que estão inseridas a diferença entre elas e quem conhece o verdadeiro segredo da riqueza é que a riqueza delas é do mundo e pode acabar a qualquer instante e a riqueza de quem conhece o segredo é eterna é garantida pois não depende de nada nem de ninguém além da própria consciência o ser verdadeiramente rico não depende do seu emprego para ter a riqueza nem de nenhuma fonte no mundo exterior ele está ligado diretamente com a fonte universal de substância espiritual dentro de si e para esse não importa que perca tudo o que tem em um dia pois o universo vai supri-lo completamente e novamente no mesmo instante abre aspas o que precisamos entender acima de todas as coisas é que a fonte tem provido nossas maiores necessidades a cada minuto de nossa vida diária e que se experimentamos falta de qualquer coisa é porque não temos usado nossas mentes para fazer o contato correto com a supermente e com o raio cósmico que automaticamente flui do que nos falta fecha aspas Charles Fillmore no livro prosperidade e o que fazer com a pobreza que há no mundo ao meu redor nunca foque nessa pobreza não dê sua atenção para isso pois tudo aquilo a que você dá a sua atenção cresce em você se manifesta na sua vida se multiplica onde e em quem você está focando por isso quando você ver um ser que se esqueceu da fortuna que tem dentro de si disponível aqueles que chamamos de pobres ou mendigos imagine uma cascata de energia dourada de prosperidade envolvendo-o isso dará um impulso no campo energético desse ser e pode ser que ele até saia da pobreza por conta da sua influência energética sobre ele e fique tranquilo porque quando você imagina uma cascata de energia de prosperidade no campo das outras pessoas você não está dando a sua energia e riqueza para elas você está fomentando o campo delas com a sua própria consciência porém o suprimento que elas vão acessar a partir disso é o delas o da própria consciência delas e não o seu pois ninguém pode acessar a conexão interna da fonte do outro a conexão é única e intransferível por isso ninguém nunca pode nem poderá tirar o que é seu o que te pertence até porque a única pessoa que pode limitar a abundância que te pertence é você mesmo pela sua própria falta de conexão e de uso dessa verdade desse código secreto que agora te foi revelado da sabedoria dessa sua fonte interna supridora e é assim que acabamos com a pobreza do mundo momento a momento vibrando prosperidade permeando tudo e todos com essa consciência abre aspas então à medida que nossa própria consciência se aprofunda e se aprimora ela começa a se tornar uma lei para nossos parentes amigos e vizinhos começamos a atraí-los para essa mesma consciência e finalmente descobrimos que o que era originalmente nossa consciência divina agora se tornou a consciência divina de muitos fecha aspas Joel Goldsmith no livro Despertar da consciência mística a verdade é que não existem pobres existem apenas ricos que se esqueceram ou desconhecem a sua fortuna interior você não é nem nunca foi pobre e nem nunca será pois seu reservatório interno de abundância é inesgotável e onipresente e o mesmo vale para toda humanidade para cada ser desse planeta porque a riqueza é um direito divino de cada não abre aspas a pobreza não pode ser erradicada por meio do aumento do número de pessoas que pensam nela mas pelo aumento do número de pobres que com propósito e fé pensam em enriquecer se você quiser ajudar os pobres mostre a eles que eles podem enriquecer enriqueça para provar a eles que isso é possível fecha aspas Wallace Wattles no livro A Ciência de Ficar Rico ajude a acabar com a pobreza do mundo tornando-se rico emanando essa vibração disseminando essa sabedoria milenar pois quando você prospera todos começam a prosperar também abre aspas e mesmo uma única vida que testemunhar a verdade sobre a lei da prosperidade acelerará a consciência de toda a comunidade fecha aspas Charles Fillmore no livro Prosperidade contudo não podemos ignorar e nem esquecer que a energia de escassez é ainda muito presente na consciência das pessoas e mesmo que não falemos sobre ela e não demos nossa atenção sobre sua existência sua energia está nos cercando por meio do inconsciente coletivo das outras mentes que nos cercam e precisamos assim nos blindar e proteger dessas vibrações para que não entrem em nosso campo energético e nos influenciem abre aspas é necessário começar todo dia com uma forma de compreensão espiritual que foi chamada trabalho protetor este trabalho é provavelmente a parte mais importante de todo o seu trabalho no caminho infinito se você se proteger suficientemente terá muito menos necessidade de ajuda espiritual para vencer algo porque evitará aquelas coisas que a maioria das pessoas comumente tem que vencer o trabalho protetor não é uma proteção de alguma coisa ou de alguém é trabalho protetor no sentido de proteger a gente da ação da crença universal fecha aspas Joel Gosmit no livro despertar da consciência mística mas como se blindar de toda essa inconsciência da falta e da escassez que ainda há na humanidade a solução é direcionar a sua consciência logo ao acordar e submergila na verdade impregná-la com a substância espiritual infinita de tal forma que nenhuma outra informação externa abale essa certeza da vastidão e infinitude do todo dentro de você que te supre a todo momento abre aspas quer quer você esteja praticando a verdade espiritual em seu círculo familiar ou em uma escala mais ampla você não terá sucesso se não criar o hábito de começar seu dia mergulhado na verdade nada é mais importante do que a primeira meia hora do seu dia nela você estabelece o modelo do dia negligenciando isso você se torna uma parte da crença universal permitindo qualquer uma ou toda a infinita variedade das crenças universais tocá-lo fecha aspas Joel Gosmich no livro Despertar da Consciência Mística Dedique todos os dias os seus primeiros 30 minutos logo ao acordar para a conscientização da substância espiritual infinita que te cerca use para isso a seguinte afirmação para te inspirar e relembrar da verdade abre aspas o meu suprimento é a substância espiritual onipresente e viva dentro de mim a minha fonte é o todo o todo é a manifestação de absolutamente tudo o que existe existiu e existirá o todo é mente o universo é mental e tudo o que existe é apenas uma criação na mente dessa fonte infinita eu sou parte dessa mente criadora por isso o meu espírito tem poder supremo sobre essa realidade que é moldada e criada pelo meu pensamento a fonte me ama e quer me dar tudo e eu amo a fonte e aceito todas as suas bênçãos agora eu e a fonte criadora somos um tudo o que a fonte é eu sou fecha aspas portanto tudo que o todo tem contido nele me pertence também e é parte de quem eu sou eu sou onisciente de todas as coisas eu sou onipresente em todos os lugares tempos e dimensões eu sou onipotente o único poder sobre a minha realidade eu sou a origem de toda a vida e a vastidão de todo o universo eu sou a substância primordial de onde tudo é criado eu sou a totalidade da saúde do amor da harmonia da paz e da alegria eu sou a prosperidade infinita e incessante eu sou todo o dinheiro e suprimento materializado e por existir eu sou toda a fortuna eu sou todo o ouro toda a prata e diamantes eu sou todas as riquezas que existem que já existiram e que existiram eu sou o fluxo constante da abundância divina eu sou o canal de onde toda a prosperidade divina jorra em um fluxo abundante e contínuo eu sou a iluminação e a realização plena do meu ser manifesta e sustentada pelo todo o meu Deus interior é o meu suprimento o meu suporte o meu apoio e a minha segurança eterna eu confio completamente nessa consciência suprema que me preenche me cerca me guia me protege e me sustenta eu estou seguro protegido e suprido agora e para sempre pela presença divina em mim fecha aspas esse material personalizado foi produzido para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade no Youtube a partir dessa conscientização surgirão insights profundos adivindos direto da fonte e sempre que senti-los anote exatamente o pensamento que surgir na sua consciência naquele momento e use também como afirmação inspiradora sempre que precisar se relembrar da verdade o objetivo é ir cada vez mais fundo na verdade e deixá-la te guiar sugiro fortemente que você tenha um diário de registro só para isso para sempre se elevar e se aprofundar através dele e te asseguro que a fonte vai te inspirar e se revelar para você assim como fez e faz comigo todos os dias muitas foram as vezes em que adentrei esse processo nas minhas meditações diárias e surgiram ideias na minha consciência as quais dias depois li em livros de outros autores o que nos mostra que a verdade da prosperidade está disponível no campo akáshico para todos não importa o tempo ou o lugar em que nos encontramos o único requisito necessário é a nossa predisposição e vontade em acessar esse campo de sabedoria universal e então ele nos aprofundará cada vez mais nessa sabedoria atemporal contudo durante esse processo em que surgirão dentro de você muitas afirmações te alerto que não se apegue nunca a nenhuma afirmação seu objetivo aqui nunca deve ser afirmar a verdade isso nada faz seu verdadeiro objetivo deve ser sempre o de adentrar na consciência da verdade isso sim te traz resultados palpáveis no mundo dos efeitos observe isso na sua própria experiência quando apenas afirma palavras nada sente de expansão porém quando por meio das palavras entra em outro estado de consciência sente a paz da certeza que será suprido e que a sua prosperidade está assegurada é esse saber interior é que te traz resultados reais abre aspas uma afirmação é uma declaração do que existe mas em qualquer oportunidade que você usar uma afirmação na esperança de fazê-la realizar-se você não conseguirá chegar espiritualmente a parte alguma fecha aspas Joel Goldsmith no livro despertar da consciência mística ou seja não use as afirmações para obter riqueza no mundo dos efeitos use-as para acessar o mundo das causas o mundo espiritual embora quando esse acesso consciencial acontecer verá resultados maravilhosos aqui no mundo visível material lembre-se que a fonte é onisciente ou seja sabe da sua intenção antes mesmo de você expressá-la ela também é onipresente ou seja está presente em você e sabe tudo que você necessita antes da sua necessidade surgir e por ser onipotente é o único poder que governa tudo o que existe tudo aquilo que ainda não existe como também o que existirá um dia ela tem o poder de fazer acontecer absolutamente qualquer coisa no mesmo instante portanto não há como enganar a fonte divina porque ela está mais próxima de você do que a sua própria respiração porém essa é a mesma razão pela qual ao se relembrar que você é uno com ela todo o poder dela é derramado através de você sobre o seu mundo e tudo que pertence a ela passa a te pertencer também dessa forma seu objetivo não deve ser tentar fazer com que a prosperidade venha até você do mundo exterior por meio das afirmações mas sim usar as afirmações como uma ferramenta que te ajude a reconhecer que toda riqueza do todo já te pertence e é parte de você pois você e eles são unos tudo que um tem o outro tem também e assim permitir jorrar de dentro de você toda essa riqueza que você já é nunca foi sobre merecer ou não esse bem divino porque toda a abundância da existência e da não existência já te pertence pois é parte de você quer você queira entenda aceite ou não é tudo sobre assumir e reconhecer essa verdade porque é isso que libera o seu acesso a toda a sua fortuna e herança divina por direito é importante eu ressaltar que você não deve contar sobre isso para ninguém pois isso apenas vai exaurir a energia de prosperidade que você está juntando abre aspas quando você realizar esta prática de manhã não fale sobre ela a ninguém nem mesmo se convença de falar a sua família sobre ela conserve-a trancada dentro de si mesmo é sua oração e você quer que essa oração responda não só para si mesmo mas também para todos aqueles com quem você entra em contato o que você faz revelando-a é assegurar que ela não agirá você garante sua própria falha falando sobre ela fecha aspas Joel Goldsmith no livro Despertar da Consciência Mística durante este processo de reconhecimento da sua unidade com o todo de tudo que é você mede se está dentro da consciência da prosperidade ou não se o seu trabalho interior está feito ou não pelo grau de paz que sente ao pensar sobre suas finanças e sobre seu suprimento abre aspas nos nos tornamos mais sábios mais espirituais em expressão e mais significativos para o mundo em proporção ao nosso reconhecimento de que a fonte do ser está dentro de nós mesmos fecha aspas Joel Goldsmith no livro Despertar da Consciência Mística O Canal abre aspas quando as portas da percepção são purificadas tudo parece ao homem como é infinito fecha aspas Aldous Huxley é fundamental que você entenda a diferença que há entre a fonte e o canal do seu suprimento a fonte é de onde vem o seu suprimento de dinheiro comida bens serviços relacionamentos e tudo mais que deseje ou precise o canal é o como vem o meio usado pela fonte para te suprir os canais são diversos tais como emprego pessoas seus negócios ideias ou qualquer outro meio pelo qual aquilo que você precisa chega até você assim sendo entenda que a fonte se manifesta através de vários canais porém os canais não são a sua fonte pois a expressão através dos canais é limitada mas fonte é ilimitada o maior bloqueador de prosperidade da maioria das pessoas é que elas se limitam a esperar que o suprimento entre na vida delas por um único canal que geralmente é o emprego fixo que elas têm e assim se fecham para os outros infinitos canais pelos quais a fonte pode se manifestar para elas pense a fonte é inesgotável e contém em si todas as infinitas possibilidades de te dar tudo aquilo de que precisa e deseja e como tudo e todos estão contidos dentro dela ela sabe como abrir caminhos e meios para te prover com abundância portanto ela pode te enviar sua rica provisão de todos os pontos do universo por ilimitados canais desde que você esteja aberto e receptivo para eles abre aspas nossa crença é igual ao tamanho do canal nossa crença é a taça que erguemos para o espírito encher de substância pensar mais sentir é igual a demonstração fecha aspas Marta Giudice por exemplo você quer viajar o mundo se você se conectar em focar apenas no canal que seria o dinheiro para isso você limita as formas que a fonte pode se manifestar porém quando você foca na substância espiritual infinita que te cerca e te preenche você se abre para o campo de infinitas possibilidades te surpreender e de repente você pode ganhar essa viagem sem que precise usar o dinheiro em si você precisa se abrir para a ideia da prosperidade primeiro e então permitir que ela se manifeste de infinitas formas abre aspas você pode esperar qualquer coisa aparentemente impossível e boa do todo se você não limitar os canais não diga como você quer que seja feito ou como não pode ser feito o todo é o doador e o dom e cria os seus próprios canais incríveis fecha aspas Florence Scoville por isso nunca se feche a fontes conhecidas de suprimento porque ele pode vir através dos meios conhecidos como também dos desconhecidos mantenha sua mente aberta para ser surpreendido pelos infinitos canais que a fonte pode usar para te suprir abre aspas sempre deixe a porta aberta para o espírito operar através de você da melhor maneira faça isso sempre adicionando isso ou algo melhor fecha aspas Marta Gil disse dessa forma a quarta chave do código da prosperidade é se abra para receber de infinitos canais de todos os pontos do universo abre aspas o suprimento pode vir de fontes conhecidas que são numerosas mas pode vir de fontes desconhecidas que são infinitas esteja aberto a isso fecha aspas Marta Gil disse agora reflita sobre isso expanda a sua expectativa de receber prosperidade por vários meios de todos os lugares sinta o entusiasmo que isso te causa use a seguinte afirmação abre aspas não há limites na quantidade de caminhos pelos quais a prosperidade chega a mim minha fonte é mais vasta que o universo eu sou sempre suprido por todos os caminhos da vida e de todos os pontos do universo a provisão infinita agora está fluindo profusamente na minha vida fecha aspas as portas do fluxo abre aspas a menos que você abandone a ideia de que o mundo é real sua mente estará sempre correndo atrás dele fecha aspas ramana mahashi a consciência interna da fonte infinita é a causa de tudo o que te cerca e tudo aquilo que você vê no seu mundo exterior são apenas os efeitos portanto para mudar qualquer coisa no mundo dos efeitos é preciso modificar a consciência interior no mundo das causas em outras palavras a sua situação na vida hoje é apenas o resultado direto da sua consciência atual onde a sua consciência é a causa e o mundo externo é o efeito a porta verdadeira que abre todo o fluxo de prosperidade e riquezas é a fonte a causa e está dentro da tua imaginação criadora já o seu mundo externo é apenas o efeito onde você vive aquilo que criou e se conectou internamente quando você foca na causa a consciência da fonte o fluxo entra e a prosperidade cresce mas quando você foca no efeito os seus ganhos no mundo o fluxo diminui e até cessa para e desaparece mas não porque o suprimento tenha se esgotado ou sumido lembre-se o suprimento é infinito e onipresente sempre aqui e agora para você a única razão de ele ter parado de se manifestar na sua realidade é porque você se desconectou da consciência certa que abre o fluxo dele para você abre aspas sua única fonte é a presença divina dentro de você se sua mente estiver na fonte a causa então o suprimento fluirá livremente mas se a sua mente estiver no efeito você bloqueará o fluxo quanto mais impessoal você se tornar em relação a origem aparente do seu dinheiro trabalho salário comissões investimentos marido etc mais pessoal você se tornará no relacionamento com a verdadeira fonte do seu dinheiro e quanto mais próximo o relacionamento com seu verdadeiro ser maior a abundância em sua vida fecha aspas John Randolph Price no livro O Livro da Abundância porém quando você coloca toda a sua atenção novamente na causa que é a substância espiritual que preenche tudo de que tudo é feito que é você então o fluxo de prosperidade retorna a entrar na sua vida o seu dinheiro o seu emprego o seu marido ou esposa a sua empresa a sua aposentadoria o seu negócio são apenas os canais pelos quais a substância usa para se manifestar no entanto nunca confunda a fonte com o canal lembre-se sempre que o canal é por onde a fonte se manifesta o canal é o efeito a fonte é a verdadeira causa não se iluda não se deslumbre e nem se perca no mundo dos efeitos pois se assim o fizer perderá a conexão com a fonte causadora abre aspas dinheiro é um efeito quando você se concentra no efeito está se esquecendo da causa e quando você esquece a causa o efeito começa a diminuir quando você põe o foco de sua atenção em conseguir dinheiro você está na verdade fechando seu suprimento o certo é começar neste exato momento a parar de acreditar que o dinheiro é sua substância seu suprimento seu suporte sua certeza e sua segurança o dinheiro não é nada disso mas a fonte é quando você entende e concebe essa verdade o suprimento flui ininterruptamente numa manifestação abundante e perfeita você precisa olhar exclusivamente para a substância divina com a fonte e retirar por completo a sua mente dos efeitos externos fecha aspas John Randolph Price no livro o livro da abundância quando você foca no dinheiro em si que é o efeito é como se estivesse focando somente na água limitada do balde e esquecendo do oceano inteiro a fonte que é a causa e quanto mais tempo passa focando no balde mais se esquece do oceano e enquanto se esquece do oceano o seu recurso do balde vai terminando e você não foi até a fonte para pegar mais e aí a falta surge lembre-se sempre que a sua segurança não vem do canal a sua segurança deve estar sempre sedimentada na fonte e assim nunca sairá do fluxo de prosperidade pois a partir do momento em que colocar a sua segurança no canal e não na fonte você vai fechar o fluxo dessa forma a quinta chave do código da prosperidade é saiba ver que o mundo externo é o efeito e que o mundo interno é a causa vá para dentro de si mesmo para criar a prosperidade que colherá no mundo externo todo o sentimento de falta e limitação provém do foco que se coloca no canal que é limitado e é o efeito e não na fonte que é ilimitada e é a causa por isso que quando você foca no canal efeito na realidade que vê ao teu redor do mundo você acredita que vai faltar mas quando você retorna sua mente para a fonte que é a substância espiritual infinita inesgotável a causa seu mundo infinito inesgotável interior você retorna a se sentir abundantemente próspero e então o fluxo retorna o dinheiro aparece as contas são pagas e tudo se resolve por caminhos que muitas vezes você jamais imaginou e isso abre as portas do fluxo abre aspas a partir daí não mais sucumbiremos à tentação de querermos providenciar por nós mesmos o nosso sustento do mesmo modo que não estamos dispostos a roubar algo dos outros para o darmos a nós porque compreenderemos que essa tentativa de querermos providenciar por nós mesmos o necessário sustento seria o mesmo que derivar o nosso suprimento do mundo de causa e efeito esses 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 bens que de momento se acham provavelmente nas mãos de outra pessoa e que amanhã esperamos possuir como propriedade nossa nunca tornaremos a desejar algo que já exista no mundo de causa e efeito estaremos dispostos a colher os bens da vida da fonte do infinito e do invisível estaremos dispostos a esperar com paciência até que possamos conscientizar a presença divina na certeza de que essa conscientização é plenitude a palavra chave é plenitude ou plenificação essa plenitude não aure de algo já existente mas sim da fonte do nosso interior de onde o pai nos lhe envia o que exclui todavia que esses bens já existiam em alguma forma humana ou material lá fora fecha aspas Joel Goldsmith no livro O Suprimento Invisível Contudo as pessoas ainda olham para o mundo exterior e acham muito difícil obter prosperidade acreditam que isso é para poucos privilegiados porém isso não é verdade só lhes parece difícil porque estão fazendo isso da maneira errada Observe que sempre que faz algo do jeito errado se torna difícil é como tentar tomar água usando um garfo em vez de um copo porém quando você usa a ferramenta certa da maneira correta é fácil é simples é sem esforço o mesmo vale para criação de riquezas quando você tenta fazê-las pela alteração dos efeitos é difícil e impossível de fato mas quando vai para o mundo interno das causas fica fácil e absolutamente tudo é possível para você me responda uma questão o que você faz quando quer mudar o seu reflexo no espelho muda aquilo que está sendo refletido certo ou seja muda a si mesmo a sua vida nesse plano físico é o reflexo no espelho a sua consciência é aquilo que está sendo refletido portanto pare de tentar modificar o reflexo no espelho mudando coisas no espelho isso é impossível mude a si mesmo estabeleça a sua consciência na verdade e o reflexo no espelho mudará também na mesma proporção o que fecha o fluxo abre aspas somente somente quando a mente está quieta tranquila sem esperar ou agarrar ou resistir a uma única coisa é possível ver o que é verdadeiro é a verdade que liberta não o esforço para ser livre fecha aspas krishnamurti assim que a substância começa a se manifestar na nossa vida nós começamos a querer controlá-la decidir por quais canais nós queremos que ela venha e quando fazemos isso limitamos o ilimitado porque a substância pode se manifestar por infinitos canais e meios que nós nem sequer temos ideia por isso quando tentamos controlar nós fechamos o fluxo o que acontece é que às vezes o canal que nos foi mandado pela fonte é tão incrível e perfeito é tanta riqueza inesperada que nós nos apegamos a esse canal acreditando que o fluxo veio dele e nos esquecemos da fonte assim colocamos o nosso foco no canal esperando que venha mais dele e esse é o nosso maior erro porque quando mudamos o nosso foco da fonte para o canal quando nos apegamos aos efeitos e esquecemos a causa deles o fluxo para porque o canal não era a origem da nossa prosperidade é como tentar retirar água infinita do balde ao invés do oceano portanto ao retirarmos nosso foco da fonte de substância universal perdemos a conexão com ela e quando perdemos a conexão o fluxo de prosperidade para entrar na nossa vida muitas vezes o canal pelo qual queremos que a prosperidade se manifeste na nossa vida é limitado o tanto que o universo pode nos prover através desse canal é ínfimo perto dos outros canais que a substância tem para te enviar e geralmente é muito mais do que você sequer supôs que poderia ganhar é preciso parar de limitar o ilimitado dessa forma a sexta chave do código da prosperidade é não se apegue ao canal pois isso fecha o fluxo ao se conectar com a fonte espere sim ser surpreendido com a entrada de abundância inesperada na sua vida seja grato pelo canal que o seu suprimento veio quer seja seu emprego quer seja seu companheiro quer seja seu talento etc mas não se apegue a esse canal como a sua fonte volte a sua mente e a sua consciência em agradecimento à substância infinita que te cerca e te preenche sempre que se conectar com a substância universal infinita espere ser surpreendido pela sua expressão divina todos todos os dias porque sempre que você se conectar a ela com certeza te trará sinais de que está agindo na sua vida por meio dos suprimentos inesperados que surgirão abre aspas compreender a diferença entre suprimento e formas de suprimentos é uma das lições mais úteis que podemos aprender na vida quando nos conscientizamos desse princípio deixamos de tentar fazer com que as formas de suprimento se manifestem e descobrimo-nos na posse da abundância porque as formas de suprimento não são permanentes quando se desgastam precisamos fazer todo o trabalho de novo demonstrar um renovado suprimento de formas todas as semanas todos os meses é extremamente cansativo e desnecessário quando demonstramos o suprimento espiritual as formas do suprimento se esfumam para sempre e nunca mais temos de nos preocupar com o que comer beber ou vestir demonstremos o suprimento espiritual de uma vez todas e deixemos que ele assuma exteriormente as formas que preferir fecha aspas Joel Goldsmith apenas se reconecte com a consciência da abundância divina ilimitada onipresente dentro de você que é onisciente e já sabe tudo que você quer e precisa é onipotente o único poder maior que qualquer canal que você conhece assim sendo confie que essa fonte suprema vai te suprir com abundância ilimitada entregue completamente o controle permita que ela flua e te sopra pelos caminhos mais ricos e infinitos se renda a fonte e viverá uma prosperidade muito maior do que qualquer coisa que você já sonhou o retorno à fonte abre aspas ser fiel à lei é parar de olhar para o lado de fora e olhar para dentro em busca de suprimentos olhar para dentro significa fixar a mente no espírito sempre presente que também é substância e poder fecha aspas Charles Fillmore você já percebeu que aquelas pessoas que menos têm geralmente são sempre as que perdem até o pouco que adquiriram que sempre que você está em necessidade de algo perde alguma outra coisa nesse mesmo tempo você já observou que o rico fica cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre se olharmos para isso da perspectiva humana ignorante e limitada nos parecerá uma tremenda injustiça contudo se lançarmos um olhar metafísico compreenderemos exatamente o que está por trás disso e observaremos que tudo é apenas o reflexo direto do uso da substância espiritual que cada um está fazendo e o pensamento temos que entender a relação entre o comportamento da substância espiritual e o pensamento porque o que estamos vendo no mundo é apenas o resultado do uso dessa energia infinita a substância em si nunca muda em sua essência ela existe de maneira infinita você consegue pensar no infinito tente a substância é infinita mas responde aos nossos pensamentos portanto se pensamos que ela é escassa então ela vai aparecer minguada para nós mas em contrapartida se a vemos abundante então ela aparecerá abundante na nossa experiência e é por isso que o pobre fica cada vez mais pobre não porque existem poucos recursos e não sobre para eles mas porque através dos seus pensamentos eles estão usando pouco a substância e da mesma forma é a razão pela qual os ricos ficam cada vez mais ricos porque estão pensando nessa substância como abundante aspas tu decretarás alguma coisa e ser que há estabelecido estamos sempre decretando às vezes conscientemente muitas vezes inconscientemente e com cada pensamento e palavra estamos aumentando ou diminuindo a atividade tríplice da substância a manifestação resultante está de acordo com com nosso pensamento fecha aspas Charles Fillmore lembre-se o universo inteiro é feito dessa substância espiritual pensante e ela responde aos nossos pensamentos o tempo todo portanto se surgiu alguma situação que fez teu suprimento diminuir sumir ou se esgotar como manifesto aqui nesse mundo dos efeitos foi porque você não colocou a sua consciência na fonte de substância criadora de modo correto e retornou para a ilusão de limitação humana de falta é válido ressaltar que mesmo que você e a fonte sejam ônus e tudo que ela possui te pertença também se você não relembrar e ativar dentro de si essa verdade ela não vai trabalhar na sua vida é como a energia elétrica a menos que você acenda a luz você permanece na escuridão por isso é tão importante que você acenda a luz da verdade sobre a infinitude da prosperidade divina a todo momento aspas eu elevo a minha mente e meu coração para estar consciente para entender e saber que a divina presença eu sou é a fonte e substância de todo o meu bem fecha aspas princípio 2 no livro o livro da abundância de john randolph price assim sendo quando você está na consciência da prosperidade a substância se torna visível no exterior de maneira multiplicada aumentada e expandida porém quando você está na consciência da escassez essa mesma substância se materializa pouquíssimo no exterior parecendo minguada mas não porque a substância tenha diminuído lembre-se ela toma a forma que o teu pensamento dá a ela mas em si ela é infinita por isso se você pensa pequeno ela toma a forma do pouco mas se pensar grande ela tomará a forma da grandiosidade o teu poder está na tua forma de pensar e assim moldar a substância espiritual abre aspas a substância espiritual é firme inalterável e duradoura ela não flutua com a bolsa de valores não diminui em tempos difíceis nem aumenta em bons tempos ela não pode ser acumulada para uma futura deficiência de suprimento não se esgota quando repartida para atender as necessidades de outros é sempre a mesma constante abundante livremente circulante e disponível a substância espiritual é uma coisa viva não uma acumulação inanimada de pão que não satisfaz a fome e nem de água que não consegue saciar a sede é viver a pão e água viva e quem se alimenta dessa substância divina nunca tem fome ou sede a substância é uma coisa permanente e não um depósito bancário que pode ser retirado nem uma fortuna que pode ser perdida é um princípio infalível que é tão certo no seu funcionamento como as leis da matemática o ser humano não pode ser separado de seu suprimento tanto quanto a vida não pode esgotar sua fonte assim como o éter permeia o universo e a vida permeia todas as células de nosso corpo também a substância flui livremente através do homem livre de todos os limites ou qualificações fecha aspas Charles Fillmore no livro Prosperidade e isso explica porque que quanto mais você foca na falta mais a falta cresce mais escassez surge por isso nunca foque na falta pois até o pouco que tiver te será tomado por causa da sua própria manipulação da substância pensante dessa forma a sétima chave do código de prosperidade é sempre que sentir que algo te falta até o pouco que tem será tirado de você é como aquela história das pessoas que estão em situação muito ruim financeiramente e tudo de pior que poderia acontecer com elas acontece e perdem até o pouco que tem mas não porque a vida é injusta mas sim porque elas estão acreditando no mundo dos efeitos e seus pensamentos estão submersos na escassez assim dando forma escassa para materialização da substância dos seus recursos e suprimento esse material personalizado foi produzido para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade no Youtube entretanto entenda a substância não diminui apenas respondeu a percepção delas e apareceu em menor proporção de acordo com seus próprios pensamentos contudo a partir do momento em que elas se conscientizarem da abundância de suprimento onipresente dentro delas por meio da substância espiritual infinita serão supridas ricamente abre aspas pela consciência que tenho do meu Deus interior de minha força crística como minha fonte eu espalho sobre minha mente e na natureza dos meus sentimentos a verdadeira substância do Espírito essa substância é o meu suprimento portanto minha consciência da presença divina dentro de mim é o meu suprimento fecha aspas princípio 4 no livro o livro da abundância de John Randolph Price Sempre que voltar seu olhar para fora e sentir que te falta de algo antes que a falta se alastre na sua experiência volte-se para a fonte lembre-se que todo seu suprimento está disponível aqui e agora dentro de você pois são exatamente nesses momentos em que você tem que colocar muito mais ainda a sua mente dentro da consciência da prosperidade mais do que nunca e eu sei que esses são os momentos mais difíceis de se fazer isso porque você está pendendo muito mais para o lado da falta do que para o lado da prosperidade e a sua realidade está refletindo essa falta de volta para você porém se continuar vibrando assim pior ficará como já te expliquei aspas pensar na saúde quando estamos cercados pelas aparências da doença ou pensar em riquezas quando estamos cercados pelas aparências da pobreza exige muita força e muito poder mas aquele que adquire esse poder torna-se uma mente mestra essa pessoa subjugará o seu destino ela poderá ter tudo o que desejar fecha aspas Wallace Wattles no livro A Ciência de Ficar Rico esqueça a sua realidade entre de corpo e alma no reino da substância infinita do éter inesgotável e quando voltar a sentir medo de que te falte qualquer coisa quando a sua mente se voltar para a escassez reafirme a substância como a sua provisão aspas o todo é o meu provedor eu e a fonte somos um tudo que a fonte tem é meu também nada nada me faltará tudo já me pertence a minha prosperidade transborda fecha aspas sempre que sentir medo da falta retorne a sua atenção para a consciência da riqueza e da abundância da substância onipresente sempre disponível nunca deixe o seu pensamento focar na falta por muito tempo nunca deixe ele se restabelecer ali mesmo que o mundo dos efeitos esteja te mostrando escassez saiba que ele só retornou para lá por causa do seu velho hábito mental de limitação mas você tem o poder de mudar isso a partir de agora então use seu poder reflita e conscientize-se aspas eu agora paro de tentar me sustentar através do mundo visível e deixo que a fonte me sustente através do mundo invisível eu agora renuncio a minha mente humana limitada e entro na consciência ilimitada que é a substância espiritual presente em mim fecha aspas tudo o que você tem que fazer é colocar a sua consciência todos os dias na fonte da substância espiritual infinita onipresente no seu ser crístico interior que tudo pode não tem de controlar o fluxo ou os canais de manifestação porque toda vez que o fizer vai bloquear a prosperidade mas assim que retomar a consciência na fonte o fluxo retornará o peixe não teme que a água do mar vai terminar diante da imensidão do mar e da infinitude das águas em que vive deveria o peixe temer que a água do mar termine a substância infinita o éter que cria tudo o suprimento invisível que está dentro de você ao teu redor e que tudo cria é infinito muito mais do que a água do mar e você é como o peixe você está imerso nessa prosperidade infinita ela nunca vai terminar não importa o quanto você a use não há motivo ou razão para temer que termine é uma ideia infundada acreditar que o suprimento infinito do éter inesgotável possa terminar nunca foque na situação de falta daquilo que você precisa foque no pensamento de que há uma solução perfeita e de que ela te será revelada e sempre que não conseguir mover a sua mente para a consciência da substância tente ao menos entregá-la para a fonte aspas eu sei que há uma solução perfeita e divina para isso entrego esse problema para ti inteligência divina revele-me a solução perfeita fecha aspas foque nesse pensamento até se sentir em paz novamente até se sentir relaxado dentro da certeza de que a solução virá em seguida retome a sua vida e a solução aparecerá abre aspas quando eu estou consciente do meu Deus interior dentro de mim como minha satisfação total eu me sinto totalmente preenchido eu estou agora consciente dessa verdade eu encontrei o segredo da vida e repouso no conhecimento de que a atividade da abundância divina está eternamente operando na minha vida eu simplesmente tenho que estar consciente do fluxo e da irradiação dessa energia criativa que está emanando de minha consciência divina de um modo constante fácil e sem esforço eu agora estou consciente eu agora estou no fluxo fecha aspas princípio nove no livro o livro da abundância de John Randolph Price Como desbloquear a prosperidade abre aspas você está nas árvores nas borboletas nos peixes no ar na lua no sol onde quer que você vá você está lá esperando por você mesmo fecha aspas Dom Miguel Ruiz você e todos que te cercam são partes da mesma fonte pois tudo foi é e sempre será criado a partir dela portanto você está interligado com tudo e com todos sempre que odelha critica julga briga com algo ou alguém no universo está se voltando contra a fonte que é você que é tudo o que há porque tudo o que há e que te cerca é a fonte da substância espiritual infinita a mesma que te supre com prosperidade e riqueza dessa forma quando você entra em desarmonia com algo ou alguém está em desarmonia com a fonte que tudo é e assim cria um bloqueio entre você e o fluxo da vida e para de prosperar observe que sempre que está em conflito com algo que te aconteceu ou com alguma pessoa sua vida trava as coisas ficam caóticas e tudo começa a dar errado tenho certeza que você já teve experiências como essa A solução para voltar e entrar em harmonia com o todo e voltar a fluir com a existência e assim prosperar é perdoar a si a tudo e a todos deste modo a oitava chave do código da prosperidade é o desbloqueio de qualquer obstáculo entre você e a fonte acontece somente através do perdão e para perdoar é necessário primeiro aceitar que tudo aconteceu da única forma que poderia ter acontecido se você ou os outros pudessem ter feito melhor com certeza teriam feito o que nos causa a errónea impressão de que poderíamos ter feito diferente é que nesse momento estamos olhando para o passado com a sabedoria e maturidade que adquirimos através dos erros cometidos naquela época e dos aprendizados adquiridos por meio desses erros contudo na época não tínhamos como ter a sabedoria necessária para agir diferente antes de termos errado você consegue perceber o paradoxo é no mínimo insano de nossa parte nos cobrarmos ou cobrar dos outros algo que ainda não tínhamos para oferecer O fato é que nada mais pode ser feito sobre o passado a não ser liberar as mágoas aceitar o que foi e agir diferente a partir de agora de acordo com o que você aprendeu Permita que o hoje seja limpo puro e fresco entre nele com um coração leve e uma mente renovada O passado não existe mais a única coisa que você deve conservar dele é o aprendizado que obteve através das suas experiências pois independente de que tenham sido boas ou ruins já passaram se estiver em conflito com alguém use essa técnica que o doutor Joseph Murphy ensina no seu livro A Magia do Poder Extrasensorial Imagine essa pessoa e afirme aspas O transbordante amor divino satura todo o meu ser o espírito que há em mim saúda o espírito que há em pontinhos fale o nome da pessoa e há amor paz e compreensão entre nós fecha aspas e toda vez que se encontrar com essa pessoa ou falar com ela afirme silenciosamente eu te envolvo num círculo de amor e luz fecha aspas faça esse exercício até relembrar que você e essa pessoa são partes da mesma fonte outro ponto importante a ser lembrado é que você é parte da fonte então quando não se ama ou não se aceita está negando a fonte em si está negando e expressando falta de amor e a aceitação por toda existência pois você é a manifestação do todo negar uma parte dele é negar a totalidade do que ele é por exemplo é como se você negasse e deixasse de cuidar de uma parte do seu corpo ao fazê-lo estaria prejudicando o bom funcionamento de todo o seu organismo certo o mesmo vale para você e toda a existência você é uma parte do corpo da fonte por isso quando você não se aceita e não se valoriza não está aceitando a sua própria prosperidade pois você e ela são partes da mesma energia quando você desdenha de uma desdenha da outra igualmente a medida da sua prosperidade sempre será equivalente a medida do seu auto amor e para se amar primeiro você precisa se perdoar sim o perdão primordial inclui você perdoar e amar a si mesmo deve ser o seu primeiro trabalho interno a ser feito pois o seu relacionamento com os outros é apenas um reflexo do seu relacionamento consigo mesmo dessa forma faz parte do amar-se o auto perdão e quando você se perdoa você se aceita como é e quando se aceita se ama e quando você se ama você tem amor para compartilhar com a vida e os outros e amando a eles você ama a si amando a si mesmo você ama a todos pois somos um você é uno com todas as coisas e com todas as pessoas somos todos expressões da mesma fonte de energia abri aspas o suprimento está na razão direta da receptividade o nível de gratidão que exprimimos a quantidade de pão que colocamos nas águas sob a forma de benevolência de perdão de preces pelos inimigos e etc demonstram a nossa receptividade fecha aspas Joel Goldsmith treine-se para ver o Espírito Divino que habita em tudo e todos e assim ficará cada vez mais consciente da unidade que há na existência e mais vai prosperar pois você é uno com toda a abundância de tudo que existe quando sentir essa verdade como seu espírito toda a existência te pertencerá e tudo te será possível como ativar a prosperidade abre aspas o que você faz pelos outros está fazendo por si mesmo fecha aspas Florence Scoville a matemática do mundo espiritual é diferente da matemática do mundo material por exemplo no mundo material se eu tenho 10 livros físicos e te dou 3 eu fico com 7 algo se perdeu algo ficou reduzido e faltando para mim contudo no mundo energético tudo se multiplica quando alguém mais tem por exemplo imagine que você faz o download de um livro digital ou uma música na internet quando você faz o download mais uma cópia é criada ou seja é aumentada no universo essa é a matemática espiritual e é nessa que você deve colocar sua mente e estabelecer a sua consciência fazemos a matemática errada na vida pois aprendemos a perspectiva humana da limitação em vez da perspectiva divina na multiplicação da expansão e da abundância e na matemática divina quanto mais damos mais multiplicamos portanto se você quiser multiplicar qualquer coisa na sua vida primeiro doi quanto mais você doa mais isso passa a existir no mundo mais você aumenta a energia disso na existência e portanto isso vai retornar para você porque toda a energia emanada volta para você multiplicada doar é poderoso porque ativa a lei da prosperidade na sua realidade abre aspas começa com a corrente do doar e abrirás a represa a corrente do receber fecha aspas Joel Goldsmith doar é abrir espaço para o novo entrar pois é necessário que haja um espaço vazio para as novas coisas entrarem você tem aberto espaço para aquilo que quer ver entrar na sua vida doar é um ato de fé e confiança na prosperidade e no aumento da substância espiritual onipresente dentro da sua vida abre aspas dar diz ao universo que você acredita que será provido pois mesmo quando você esvazia sua carteira você não teme demonstrando fé que permanecerá completo que seu cofre estará completo novamente e que seu amor pela pessoa a quem você deu é o que é mais importante em verdade quando você acredita que essas coisas são verdadeiras você vivenciará tais verdades e a substância será derramada sobre você como se os céus houvessem se aberto fecha aspas Mike Dulley assim sendo a nona chave do código da prosperidade é doe para manter o fluxo de prosperidade em movimento contudo há um jeito certo de doar para ativar essa lei do aumento pois há diferença entre doar para o que te inspira e alimenta a alma e doar por caridade abre aspas a lei espiritual do resultado financeiro parece acontecer quando você dá dinheiro gratuitamente para o que quer que lhe alimente espiritualmente com uma pequena expectativa de que de algum modo de algum jeito algum dia suas finanças aumentarão como resultado doar para causas nobres pode ativar a lei se você sentir que recebeu alimento espiritual destas causas mas se você não sente isso e doa de qualquer forma você está provavelmente apenas ajudando pessoas com necessidades isso é claro é nobre eu digo faça isso novamente o tema deste livro é o maior segredo de todos os tempos para criar dinheiro e você ativa este segredo quando você doa livremente alegremente para o que quer que lhe dê alimento e nutrição espiritual neste momento fecha aspas Joy Vitale você deve sempre sentir antes antes de fazer uma doação se essa doação te alegra e é um ato de retribuição pela inspiração que algo ou alguém te possibilitou então doe e assim a lei da prosperidade será ativada na sua experiência contudo eu sugiro que doe para ambos doe para algo que te inspira que pode ser uma pessoa lugar ou organização e doe também para caridade contudo não pensando que está fazendo caridade pois ao doar com esse sentimento vai perpetuar a escassez na vida desse ser e na sua também por isso quando doar por caridade doe com o desejo que esse ser para quem você está fazendo a doação experimente toda a prosperidade do universo que já pertence a ele veja o rico próspero feliz tal como ensino no meu livro a energia da abundância doe para ativar a riqueza que há nele e em você abre aspas apenas uma coisa libertará o mundo a consciência da graça divina dentro de você de mim e de toda a humanidade quando começarmos a ver provas disso em nossa experiência e tivermos sensações que nos mostram que a graça está agindo olharemos com atenção e cuidado para todo mundo e nossa comunidade dizendo isso não é maravilhoso eu posso libertar você pela compreensão de que o reino da graça está agindo dentro de você ele não permitirá que o mal se aproxime de sua morada ele não deixará o pecado o falso apetite a doença ou a crueldade do ser humano se aproximar de você em lugar de nos sentirmos responsáveis pelas pessoas como benfeitores olharemos para este mundo com um sorriso dizendo obrigado fonte por me ter revelado que o reino da graça está agindo na consciência de todo o indivíduo fecha aspas esse material personalizado foi produzido para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade no Youtube quando cada um se torna ciente do reino da graça agindo dentro dele um ano de realização está assegurado nada mais pode garantí-lo fecha aspas Joel Goldsmith no livro A Consciência Mística E lembre-se esse ser também é parte da fonte que tudo é quando você doa para ele está devolvendo em forma de gratidão uma pequena parte do muito que ela te dá todos os dias O sentimento que sente quando doa é o que o faz se multiplicar para você e para quem você doa você cria um ciclo de prosperidade pois doa com alegria e essa pessoa se sente alegre por receber e te abençoa emanando mais riqueza para você sempre doe coisas maravilhosas para as pessoas pois essa será a mesma medida em que irá receber e não tenha medo ou receio quando paga por algo pois a fonte é ilimitada abre aspas essa substância primordial é a fonte de todas as manifestações ele está disponível em todos os momentos e em todos os lugares não há ausência desta substância e de sua disponibilidade e não importa o quanto você use você nunca poderá esgotá-la fecha aspas Marta Gil disse outro ponto importante é que a doação deve ser sistemática e a primeira coisa que faz com seu pagamento deve ser seu compromisso de retribuição alegre e de gratidão para com a fonte criadora há uma sabedoria milenar que se perdeu nos dias atuais sobre o dízimo esse era considerado uma aplicação da lei do aumento na vida das pessoas pois os antigos sabiam que ao retribuir a fonte uma parte do que recebiam estavam ativando a prosperidade em suas vidas quanto doar doe o tanto que te faz se sentir entusiasmado em doar e feliz ao fazê-lo abre aspas muitos pensam que o dízimo se deve deduzir da importância que sobrar depois que foram pagas todas as demais despesas mas o segredo do dízimo está precisamente em não o deduzir do que sobra mas em entregar ao divino as primícias e isto possivelmente as ocultas para que somente o próprio doador saiba do fato fecha aspas Joel Goldsmith mas uma ressalva muito importante é nunca doe por obrigação ou por pena pois isso faz com que a lei do aumento trabalhe ao contrário diminuindo aquilo que você tem e o que há aquele para quem você doou também nem doe sentindo que irá te faltar depois pois isso fará com que o princípio da doação não funcione para você lembre-se deve ser uma doação que te causa alegria e desprendimento completo para alguém que nutriu a sua alma abre aspas eu eu vejo o doar dinheiro como algo relacionado a uma obrigação ou débito como uma armadilha esse sempre foi meu problema com os religiosos que pediam que as pessoas dessem dinheiro porque eles precisavam ou porque a bíblia decretava até pode ser verdade mas se você ou outro alguém doa dinheiro sem um sentimento de alegria no coração é altamente improvável que o dinheiro que você doou volte para você multiplicado a melhor maneira de determinar para onde doar dinheiro é fazer a si mesmo uma simples pergunta de onde você está recebendo mais contentamento e se você quiser uma clareza maior ou mais perguntas para lhe ajudar a saber para onde doar dinheiro tente estas onde você é lembrado sobre sua própria divindade onde você é encorajado a seguir seus sonhos quem faz você se sentir feliz por estar vivo qualquer que seja sua resposta é para esse lugar que você deve doar seu dinheiro fecha aspas joy vitale você sempre recebe de acordo com aquilo que doa dá se doa dinheiro recebe dinheiro se doa bons sentimentos recebe bons sentimentos se doa roupas recebe roupas e assim por diante abre aspas eu penso que o segredo de doar está em não se importar se vai voltar para você ou não ele explicou uma vez que você não se importe você está no fluxo ah sim este é o segredo doe sem esperar retorno doe porque seu coração lhe move a doar doe porque é sua alegria doar e você está no fluxo da própria vida tudo que eu posso dizer é que talvez o cosmos cuide do resto fecha aspas Paul Artonian em Joe Vitale no livro o maior segredo de todos os tempos para criar dinheiro teste esse princípio do aumento e pense o que ou quem está te inspirando descubra dentro de você essa resposta e doe para isso que está te inspirando que te faz se sentir entusiasmado vivo e observe seus resultados abre aspas o dinheiro é como o sangue precisa circular acumular dinheiro agarrar-se a ele o faz sedimentar-se espessar-se como o sangue que não pode correr livremente nas veias o dinheiro parado é como o sangue bloqueado cujos coágulos são muito prejudiciais o dinheiro é uma energia que recebemos em troca dos serviços que prestamos ao universo e à humanidade e para que continue chegando a nós temos que mantê-lo em constante circulação fecha aspas de Pachopra no livro criando prosperidade o trabalho a doação da alma no início desse livro te falei que o seu dinheiro ou suprimentos não vem do seu trabalho como fomos condicionados por gerações a acreditar e sei o quanto ouvir o contrário está soando estranho e inacreditável para você mas como te disse também esse livro é uma perspectiva metafísica que vai além daquilo que você sempre soube e conhece um trabalho nunca deve ser feito para se sustentar nem deve ser visto sob essa ótica porque se assim o fizer estará fechando o seu fluxo de prosperidade pois vai acreditar que o seu sustento vem dele e não da sua fonte interior consigo ouvir você perplexo perguntando então você está dizendo que eu não devo trabalhar eu estou dizendo que você deve fazer um trabalho que seja uma expressão da sua alma algo que te regozija em fazer algo que transborda em ti porque isso é uma doação ao universo e como tal trará plenitude e riqueza tanto para você como para o mundo eu sei que existem muitas pessoas que fazem trabalhos que são expressões de suas almas porém mal conseguem pagar suas contas no final do mês e a razão é que embora estejam usando o seu talento estão tentando se sustentar por meio disso ou seja estão olhando para o seu trabalho como a sua fonte e por causa disso estão fechando o fluxo de sua própria riqueza quando você olha para o seu talento como sua fonte e tenta se sustentar com o suor do seu rosto você sofre e permanece apenas sobrevivendo porém quando olha para o seu trabalho como uma forma de expressão e doação de a sua alma para a fonte que é a sua verdadeira provedora de onde vem o seu sustento então esse trabalho se transforma em um canal pelo qual a fonte interior te abastece com muito mais riquezas do que é capaz de usar e assim você tem para si para compartilhar e ainda sobra abre aspas se você é uma pessoa talentosa isso não significa que você ganhou algo significa que você tem algo a oferecer fecha aspas car gustav jong então na verdade você vai trabalhar mas o trabalho que você vai fazer estará cada vez mais alinhado com a expressão da sua alma não te trará esforço será feito porque te causa alegria porque te causa realização porque te causa plenitude e não para te sustentar e não pelo dinheiro que você recebe em troca será pela expressão máxima do teu ser e assim menos fará e mais receberá porque quando damos dos nossos talentos que são a expressão da nossa alma para o universo ele nos devolve nos dando toda a sua abundância e riqueza infinita é um ciclo perfeito quanto mais se dá pelo prazer de se expressar no mundo mais a fonte se derrama dentro da tua existência quanto mais expressa os talentos da sua alma mais feliz e realizado se sente o que a fonte quer em troca a sua plenitude e a sua felicidade o propósito da vida é a expressão máxima de quem você é quanto mais é fiel a sua alma mais plenitude paz harmonia e realização interior sente e aí você pode me dizer ok mas eu não tenho nenhum talento com certeza deve ter algo que faz a sua alma dançar dentro do seu corpo pense o que amava quando era criança e a sociedade matou dentro de ti a nossa alma sabe o que nos realiza e sempre que fazemos um questionamento para ela a resposta vem faça o seguinte exercício se pergunte sem estresse sem pressa sem pressão sobre o que te realiza o que traria plenitude para o teu ser crie um diário só para isso escreva essa questão no topo e a cada novo insight que tem sobre o que gosta você vai escrevendo abaixo e assim a clareza começará a chegar e o universo começará a te guiar se estiver fazendo hoje algum trabalho que não te agrada só pelo dinheiro que te gera continue fazendo porém com uma nova perspectiva primeiro pare pare de vê-lo como sua fonte de sustento veja-o como o canal usado nesse momento pela fonte verdadeira do seu sustento e sinta gratidão faça esse trabalho com presença e não o odeie ou reclame pois foi sua própria consciência que o colocou onde você está agora abre aspas quando você luta contra este momento está lutando contra todo o universo em vez disso você pode por exemplo hoje tomar a decisão de não lutar contra todo o universo parando de lutar contra este momento isso envolve aceitar total e completamente este momento aceitar as coisas como elas são e não como você gostaria que fossem é importante entender este mecanismo você pode querer que as coisas sejam diferentes no futuro mas neste momento tem de aceitá-las como são fecha aspas de Pachopra no livro As Sete Leis Espirituais do Sucesso se você lutar contra só vai reforçar e perpetuar ainda mais aquilo que não gosta na sua realidade abre aspas aquilo a que você resiste persiste fecha aspas Carl Gustav Jung A aceitação do momento presente tal como é tem um poder de transmutação incrível então apenas aceite com um coração grato agradecido e resignado o momento presente tal como é pois é essa atitude vibracional que vai te libertar dessa situação abre aspas você não muda as coisas lutando contra a realidade atual para mudar algo é preciso construir um modelo novo que tornará o modelo atual obsoleto fecha aspas book minster fuller enquanto aceita o que é busque dentro da sua alma a resposta sobre qual trabalho sentirá a expressão da plenitude de todo o seu ser e foque na fonte como a origem de todo o seu sustento siga seu entusiasmo e permita que o universo te surpreenda se seguir esses passos eu te asseguro que toda sua vida será transformada e a prosperidade chegará em profusão abre aspas seja qual for o conteúdo no momento presente aceite-o como se você o tivesse escolhido sempre trabalhe com ele não contra ele torne-o seu amigo e aliado não seu inimigo isso vai milagrosamente transformar toda a sua vida fecha aspas Eckhart Tolle no livro O Poder do Agora como multiplicar a prosperidade abre aspas reconhecer o bem que você já tem na sua vida é a base para toda a abundância fecha aspas Eckhart Tolle a substância espiritual está sempre disponível para todos e pronta para se manifestar em abundância imediatamente mas é preciso ativá-la essa ativação acontece por meio de quatro atos reconhecer apreciar apreciar abençoar e agradecer o primeiro ato é reconheça a manifestação da fonte em tudo o que vê no mundo ou seja tudo aquilo que observar no mundo conscientize-se de que foi criado a partir da fonte que está dentro de você pense isso é feito da substância espiritual onipresente que está disponível para mim agora abre aspas as pessoas acreditam que se forem a muitas lojas acabarão por encontrar determinado artigo a preço justo esse é o caminho humano o caminho espiritual porém consiste em perceber que ele não pode ser encontrado numa loja é um dom divino que está dentro de nós já nos foi dado e desejamos vê-lo manifesto no mundo exterior quando nos damos conta de que ele já está estabelecido dentro de nós no invisível de alguma forma somos levados a loja certa no exato momento em que acaba de ser exposto na vitrine ali esperando por nós nunca devem ir ao mercado para comprar alimentos sem reconhecer que a substância real está dentro de vocês assim enquanto fazem as compras perceberão que a consciência espiritual os está guiando de sorte que economizarão tempo e dinheiro fecha aspas Joel Goldsmith O segundo ato é aprecie a manifestação da fonte na sua realidade seja por coisas já materializadas no seu mundo físico de efeitos ou aquelas que ainda estão no mundo espiritual somente e apreciar é sentir amor pela existência dessa manifestação quanto mais você aprecia isso ama isso mais isso se multiplica na sua vida e esse ato automaticamente te leva ao próximo que é abençoar tudo aquilo que ama e te cerca abençoar é invocar a graça divina sobre ou seja você está invocando mais substância espiritual sobre aquilo que abençoa e portanto multiplicando isso abre aspas abençoar a substância aumenta o seu fluxo se o seu suprimento de dinheiro é baixo ou se sua bolsa parece vazia pegue-a em suas mãos e a abençoe veja-a cheia da substância pronta para se tornar manifesta Enquanto você prepara suas refeições abençoe o alimento com o pensamento da substância espiritual Quando você se veste abençoe seus vestuários e perceba que você está constantemente sendo vestido com a substância divina Não centralize seu pensamento sobre si mesmo seus interesses seus ganhos ou perdas mas perceba a natureza universal da substância Quanto mais consciente você se torna da presença da substância viva mais ela se manifestará para você e mais rico será o bem comum de todos Fecha aspas Charles Fillmore no livro Prosperidade Outra maneira de usar esse princípio é abençoar todas as pessoas que estão prosperando É muito comum surgir nas pessoas o sentimento de ressentimento quando vem toda a riqueza que alguns estão materializando porém ao acalentar esses sentimentos você reduz a sua própria prosperidade abre aspas abençoando aqueles cuja prosperidade e seu sucesso nos incomodam ou provocam nossa inveja ou ciúme e desejando que se tornem mais ricos e prósperos cada dia nós curamos nossa própria mente e abrimos a porta para as riquezas do infinito fecha aspas Joseph Murphy em A Magia do Poder Extrasensorial Lembre-se você está interligado a tudo e todos pois somos feitos da mesma energia criatura e somos todos parte de um todo portanto quando deseja que a riqueza do outro mingue está desejando e criando isso para si mesmo quanto mais você deseja que os outros prosperem mais eles prosperam e muito mais ainda você prospera e cura a sua própria vida abre aspas o remédio em todos os casos era ensiná-los a desejarem sinceramente a todos os que os rodeavam assim como a todas as pessoas em geral que fossem abençoados e prosperassem em todos os sentidos e se regozijassem com a ascensão e o progresso material deles o resultado inevitavelmente é que eles são libertados do bloqueio mental da inveja da cobiça e do ressentimento então se tornam distribuidores da liberalidade divina para todos rezando da forma acima as pessoas infelizes voltaram ao seu centro divino e descobriram que o ser infinito estava derramando bênçãos sobre eles mesmos e para todos aqueles por quem oravam desejando bem aos outros você está abençoando a si mesmo lembre-se da velha máxima hindu o navio que volta para meu irmão volta para mim fecha aspas Joseph Murphy no livro a magia do poder extra sensorial e o quarto ato é agradecer sempre que a abundância entrar na sua vida seja grato agradecido mas reporte o seu agradecimento para a substância divina infinita naturalmente agradeça pelo canal também mas sua gratidão maior deve ser para a substância que gerou a expressão do canal através do qual o suprimento surgiu mas cuidado para não se apegar ao canal nesse processo pois isso fecharia o seu fluxo de prosperidade abre aspas primeiro você deve acreditar na existência de uma substância inteligente que dá origem a tudo segundo você deve acreditar que essa substância lhe dá tudo que você deseja e em terceiro lugar você deve se envolver com ela por meio de um sentimento de profunda e imensa gratidão fecha aspas Wallace Wattles no livro A Ciência de Ficar Rico é interessante observarmos como o homem ao criar um canal fixo mensal para o seu sustento com a invenção do trabalho e toda a organização atual da sociedade e do mercado matou a magia da gratidão dentro das pessoas pois ao sabermos que todos os meses teremos aquele sustento disponível o achamos tão certo que nem sequer nos damos conta que estamos manifestando todos os meses a substância espiritual no nosso mundo físico você consegue compreender o que estou te dizendo sistematizamos de tal forma um processo de criação de realidade que nos esquecemos da magia espiritual que há por trás dele caso nos lembrássemos da transmutação que estamos fazendo da substância espiritual em suprimento físico para o plano material sentiríamos uma enorme alegria e gratidão por este processo tão lindo e poderoso por isso por isso da próxima vez que receber qualquer forma de suprimento seja seu salário ou qualquer outro bem ou serviço lembre-se que você trouxe isso do mundo invisível para o seu mundo visível foi um ato de criação incrível sinta gratidão agradecimento abre aspas se seu sentimento de gratidão for forte e constante a reação da substância sem forma também será forte e continua o movimento das coisas que você deseja estará sempre em sua direção fecha aspas o Wallace Wattles no livro A Ciência de Ficar Rico quando você desejar algo agradeça porque agradecer é o reconhecimento de que a substância espiritual é onisciente portanto já sabe do que você precisa mesmo antes de você ter a necessidade e como ela é onipotente ela te dá tudo que necessita no mesmo instante em que você precisa pois é o poder que comanda e rege todas as coisas no mundo por isso que você deve sempre agradecer ao invés de pedir pois pedir é reconhecer que você está separado da fonte e portanto em falta mas agradecer é reconhecer a sua unidade portanto é o uno com a abundância divina infinita pedir é estar na mente da ilusão humana da limitação agradecer é estar na consciência espiritual da prosperidade ilimitada pedir cria mais falta agradecer faz fluir a sua abundância pedir nada cria agradecer tudo manifesta portanto a partir de agora sempre que precisar ou desejar algo lembre-se da sua unidade com a fonte de substância espiritual onipresente que já é tudo e portanto como você é uno com ela você já é e já tem tudo o que quer nesse instante então agradeça abre aspas nunca deveríamos dar ou receber dinheiro tomar algum alimento ou bebida sem que houvesse um momento de reconhecimento e de gratidão aquela infinita fonte que também é a fonte de nosso ser fecha aspas Joel Goldsmith dessa forma para usar o fermento da multiplicação da prosperidade com sucesso na sua vida para tudo o que observar de bom no mundo e desejar que entre na sua vida primeiro reconheça a origem dessa demonstração como sendo a fonte em seguida aprecie abençoe e sinta gratidão aspas isso é feito de substância espiritual eu te amo eu te abençoe e eu sou grato por essa manifestação fecha aspas e isso é muito poderoso porque você está usando os quatro atos multiplicadores mais poderosos do mundo juntos o reconhecimento da substância espiritual como sua fonte criadora te conecta com a prosperidade e faz com que essa manifestação cresça e se multiplique na sua vida o amor multiplica tudo aquilo que é amado observe como as pessoas os animais e as plantas se desenvolvem incrivelmente melhor quando são amados a benção invoca mais substância divina sobre aquilo o que é abençoado assim sendo multiplicado e a gratidão multiplica aquilo que você já tem faça um experimento com essa lei de multiplicação sempre que receber um pagamento seja do seu salário ou de qualquer outra coisa não importa o valor olhe para esse dinheiro ou saldo se for no banco ou aplicativo antes de gastá-lo e reconheça que ele é uma manifestação da fonte criadora e em seguida sinta amor abençoe e agradeça faça isso por uns dez minutos faça esse exercício com o pouco ou com o muito pois ambos são uma criação da fonte infinita a mesma energia de riqueza está na moeda de um centavo tanto quanto está em um bilhão de reais abre aspas primeiro você deve acreditar na existência de uma substância inteligente que dá origem a tudo segundo você deve acreditar que essa substância lhe dá tudo que você deseja e em terceiro lugar você deve se envolver com ela por meio de um sentimento de profunda e imensa gratidão fecha aspas Wallace Wattles em A Ciência de Ficar Rico Portanto a décima chave do código é o reconhecimento da expressão da fonte de substância espiritual multiplica aquilo que você tem sempre pense na fonte invisível e infinita quando paga pelos bens serviços e suprimentos que compra afirme em estado profundo de gratidão enquanto paga aspas a substância espiritual é a minha provedora generosa e a fonte desse bem maravilhoso que estou adquirindo e usufruindo eu sou grato fecha aspas esse material personalizado foi produzido para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade no Youtube ao realizar essa prática de consciência da fonte sempre que paga você vai se surpreender em como a prosperidade vai surgir para você te digo por experiência própria sempre que eu faço recebo descontos ou brindes abre aspas observe seus pensamentos quando estiver lidando com o seu dinheiro porque seu dinheiro está ligado através de sua mente a única fonte de toda substância e de todo o dinheiro quando você pensa no seu dinheiro que é visível como algo diretamente ligado a uma fonte invisível que está dando ou retendo de acordo com o seu pensamento você tem a chave de todas as riquezas e a razão de toda falta fecha aspas Charles Fillmore no livro Prosperidade sempre pense na fonte de substância infinita quando pega seu dinheiro e afirme mentalmente isso é a substância espiritual manifesta eu te amo eu te abençoo e eu sou grato fecha aspas a segurança financeira eterna abre aspas pare de buscar no exterior por restos de prazer ou realização por validação segurança ou amor você tem um tesouro no interior que é infinitamente maior que qualquer coisa que o mundo possa lhe oferecer fecha aspas você teme que o ar que respira termine é claro que não porque você confia que há muito mais ar do que você poderia respirar durante toda sua vida e pessoas nascem e morrem e o ar continua existindo em abundância para todos a mesma coisa acontece com a substância infinita ela sempre existiu e sempre existirá em abundância muito mais do que você possa usar ninguém pode gastar o suficiente o éter para que ele deixe de existir abre aspas não há nenhuma escassez no ar que você respira há uma abundância de ar mas se você fecha seus pulmões e se recusa a respirar você não vai inspirá-lo e pode sufocar-se por falta de ar quando você reconhece a presença de abundância de ar e abre seus pulmões para respirar profundamente você recebe uma maior inspiração isto é exatamente o que você deve fazer com sua mente em relação à substância há uma autossuficiência de todas as coisas assim como existe uma autossuficiência de ar a única falta é a nossa própria falta de apropriação fecha aspas Charles Fillmore no livro Prosperidade Você não precisa se preocupar se o fluxo vai parar se vai se esgotar se vai terminar um dia porque a substância que te supre é infinita inesgotável nunca tem um fim quanto mais você se conectar com a substância divina infinita que te cerca e te preenche mais ela vai te surpreender te suprir e te enriquecer a única coisa que você precisa fazer para manter o fluxo aberto é se conectar com ela se manter consciente dela e manter a sua consciência em estado de gratidão estabelecida na verdade espiritual da substância onipresente todos os dias pelo máximo de tempo que conseguir abre aspas minha consciência do espírito dentro de mim como minha força ilimitada é o poder divino que recupera os anos perdidos na escassez que torna todas as coisas novas que me conduz para a rica estrada de prosperidade abundante essa consciência compreensão e conhecimento do espírito aparecem em cada forma e experiência visível que eu possa ver a desejar fecha aspas princípio 8 no livro o livro da abundância de john randolph price quando a nossa consciência está sedimentada no pensamento e no medo da falta todo o nosso dinheiro se vai acaba e nem sabemos onde foi parece que nunca é suficiente porém quando a nossa consciência está sentimentada na prosperidade fazemos tudo o que queremos fazer e ainda sobra a principal diferença entre uma pessoa com dinheiro e uma pessoa rica é que o verdadeiramente rico não depende do seu emprego para ter a riqueza nem de nenhuma fonte no mundo exterior ele está ligado diretamente à fonte universal de substância espiritual para esse não importa que perca todos os seus bens pois a sua riqueza continua com ele e o universo vai supri-lo externamente de novo abundantemente essas pessoas geralmente são as que após perderem tudo no mundo dos efeitos ressurgem com muito mais do que tinham antes não há tempos difíceis para a fonte pois ela permanece infinita e disponível a todo momento não importa as ideias de limitação que os homens criam para si no mundo exterior basta que retornem a ela e retornarão a abundância A substância espiritual da qual vem toda riqueza visível nunca se esgota está com você o tempo todo e responde a sua fé e as suas exigências ela não é afetada pela nossa conversa ignorante de tempos difíceis embora sejamos afetados porque nossos pensamentos e palavras regem nossa manifestação o recurso infalível está sempre pronto para se dar ele não tem escolha ele deve dar é a sua natureza despeje sua palavra vivente de fé na substância onipresente e você vai prosperar ainda que todos os bancos do mundo fechem suas portas mire a grande energia do seu pensamento em direção a ideias de abundância e você terá muito independente do que os homens digam ou façam com você queremos fazer desta substância que a fé trouxe para nossa mente duradoura e permanentemente para que não a percamos quando os bancos falirem ou os homens falarem em tempos difíceis nós devemos ter consciência da permanência da substância onipresente em nossas finanças pois ela habita em nós algumas famílias abastadas conseguem manter suas riquezas enquanto outras as dissipam em uma geração porque elas não têm consciência da substância para muitos de nós em matéria de dinheiro temos que manter uma consciência sustentadora não há nenhuma razão pela qual não deveríamos ter um fluxo contínuo de renda em nossas vidas se livremente recebemos temos também livremente de dar doar e manter a substância circulando confiante em nosso entendimento de que a substância e o nosso suprimento são ilimitados e que estão sempre nas mãos da onipresentemente divina com este entendimento podemos ficar livres dos altos e baixos depressões perdas e fracassos financeiros fecha aspas Charles Fillmore no livro prosperidade lembre-se sempre de que a sua segurança financeira vem do infinito que te criou não vem do seu emprego não vem do seu marido ou esposa dos seus pais não vem de bancos não vem de nada exterior a você vem unicamente do teu suprimento invisível interno da tua consciência e conexão com essa fonte que tudo cria e quando você compreender isso aceitar isso e usar esse conhecimento você nunca mais ficará dependente de qualquer fonte externa porque você sabe que não importa quantos canais sejam abertos e quantos canais se fechem ainda há muitos outros para serem abertos portanto a décima primeira chave do código é coloque a sua fé e segurança na fonte infinita como sua provisão eterna garantida abre aspas virá um tempo em que você suprirá a necessidade de dinheiro por meio da constante dependência do seu mestre interior e não mais das formas do mundo externo contudo até ser assim você continuará a experimentar as incertezas de suprimento pelo resto da vida cada alma deve aprender essa lição e até que isso aconteça lhe será dada uma oportunidade atrás da outra aparentemente em forma de falta ou de limitação você você pode estar experimentando um desafio assim neste exato momento entenda que isso é uma oportunidade pela qual você tem esperado para demonstrar a verdade do direito do seu nascimento saiba saiba que essa experiência inteira é apenas uma ilusão uma manifestação das suas crenças e um efeito da sua consciência mas você vai parar de dar poder à ilusão e ao efeito vai parar de alimentá-los com energia negativa e você vai finalmente retirar sua energia das coisas externas deixando-as morrer deixando que se acabem no nada que é de onde vieram fecha aspas John Randolph Price no livro O livro da abundância A fonte se expressa através de infinitos caminhos ilimitados meios e quando você sedimentar a sua consciência nesse conhecimento então você terá alcançado a verdadeira prosperidade e não importa o que aconteça no mundo externo você continuará no fluxo da prosperidade sendo suprido pelo todo conscientize-se aspas a minha segurança provém da minha conexão direta com a fonte divina que está dentro de mim fecha aspas porém vale ressaltar que a vida no geral é um ciclo nada é permanente absolutamente tudo muda o tempo todo portanto os canais da sua prosperidade também mudam alguns se fecham com o tempo porém outros se abrem é assim que o universo trabalha tudo é transitório e impermanente contudo nessa impermanência é que a evolução acontece e a expansão surge portanto se algo velho se foi é sempre para dar lugar para algo novo maior e melhor o mesmo serve para a sua prosperidade dessa forma sempre que um canal antigo se fechar saiba que é porque um novo canal muito melhor se abrirá para você crie a expectativa feliz pelo novo canal que se abrirá em breve quando um se fechar abre aspas eu tenho fé na substância divina trabalhando em mim e através de mim para aumentar e trazer abundância em meu mundo fecha aspas Charles sempre que sentir falta ou necessidade de quaisquer recursos ou suprimento não busque fora de você não peça para o mundo dos efeitos vá direto para o mundo das causas que é a consciência posta na fonte que é a substância espiritual infinita viva dentro de você ao olhar para o mundo negue toda a falta e foque na abundância do éter infinito e afirme há ordem e abundância em todos os meus assuntos financeiros a minha segurança vem da substância divina inesgotável e eu sou grato pelos canais atuais mas sei que sempre que um se fecha outro maior e melhor se abre portanto há sempre maiores e melhores canais de prosperidade se abrindo para mim constantemente eu estou seguro e eu sou constantemente suprido com a abundância do espírito divino vivo em mim fecha aspas esse material personalizado foi produzido para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade no Youtube o seu objetivo é estabelecer e sedimentar a sua consciência na prosperidade mas enquanto sua consciência oscilar o seu suprimento também irá oscilar quanto mais você se impregna da consciência da fonte como seu suprimento e confia maior será o suprimento que terá abre aspas você quer mais dinheiro mais prosperidade em sua vida então saia da consciência de efeitos materialidade e vá para uma consciência de causa espiritualidade quando dá poder a um efeito você está dando a ele o seu poder você está na verdade permitindo que o efeito tenha poder sobre você fecha aspas John Randolph Price em O Livro da Abundância ser verdadeiramente próspero é colocar toda sua confiança e segurança no suprimento onipresente que te preenche e te cerca é saber que você sempre será suprido com riqueza porque você é o ano com a fonte e a fonte é inesgotável nunca termina não importa o quanto você use doe compartilhe ele nunca termina a substância espiritual é infinita portanto é seguro confiar nela e saber que tudo aquilo que quer deseja e precisa ela proverá em abundância ser próspero é entender que o seu cálice transborda agora e transbordará para sempre contanto que você mantenha a sua mente firmada na consciência de que a sua fonte é a substância espiritual abre aspas se mantivermos na consciência que a substância divina é a fonte de suprimento sempre teremos esse suprimento antes mesmo de precisarmos dele independentemente do que fizermos o bloqueio está apenas na crença de que alguém pode dá-lo ou tirá-lo fecha aspas Joel Goldsmith em o suprimento invisível você é parte do todo portanto todos os atributos dele estão dentro de você dessa forma como o todo é a substância infinita em si você é a abundância você é a prosperidade abre aspas quando nos ocupamos do espírito passamos a confiar apenas no invisível infinito e a depender dele à medida que vamos nos desprendendo pouco a pouco dos valores mundanos da vida desenvolvemos a consciência espiritual e desenvolver a consciência espiritual pode tornar-se a esfera maior da nossa vida se incorporamos a verdade transformamos nos em agentes da cura fecha aspas Joel Goldsmith quando viver da forma realmente espiritual irá curar todas as esferas de sua vida desde a financeira até saúde relacionamentos profissional espiritual e psíquica abre aspas gradualmente começamos a compreender que os antigos sábios e os profetas espirituais sabiam que essa presença está dentro deles e dentro de todo mundo e que nunca os abandonaria eles podiam repousar nela descansar nela deixá-la assimilá-los deixá-la guiá-los dirigí-los fecha aspas Joel Goldsmith no livro Consciência Mística Você estará seguro em sua prosperidade sempre que confiar que será suprido pela fonte que está dentro de você e quando se deixar influenciar pelo mundo exterior dos efeitos e surgir o medo da falta volte a sua consciência para essa fonte de substância espiritual infinita e reafirme como sua fonte garantida até sentir paz novamente e a certeza de que foi suprido aspas o todo é o meu suprimento o meu apoio e a minha segurança eterna garantida a fonte onipresente viva em mim como o meu espírito é a minha provedora nada me faltará fecha aspas afirmações metafísicas você precisa fazer a alquimia energética todos os dias para ter resultados na sua vida é preciso pegar todas as chaves que te dei e usá-las para se abrir para todo o manancial de riquezas que já te pertence todos os dias caso contrário será como se fosse um mendigo pedindo para o mundo dos efeitos algum suprimento ao mesmo tempo em que já está sentado em cima de um baú cheio de tesouros e tudo mais de que precisa ou ainda como um ser que olha para o balde vazio e chora ao invés de se banhar no ocilano em que está em outras palavras a partir do momento em que para de usar o código a sua prosperidade cessa mas terei que usar para sempre somente até a sua consciência se estabelecer na fonte até sedimentar essa expansão e visão no seu campo então aí todas as portas se abrirão para você automaticamente o tanto de abundância que você vai conseguir será de acordo com o tanto que você emergir e se impregnar com a consciência da substância onipresente você pode continuar escolhendo pegar desse oceano de consciência apenas algumas gotas ou você pode escolher se banhar nele e se banhar no oceano significa impregnar a sua consciência da onipresença dessa substância infinita disponível para você o tempo todo colocando a sua consciência nela durante todo o seu dia abre aspas se tiver o objetivo de ficar rico você não precisa de uma santa hora de oração você precisa orar sem parar e quando digo oração quero dizer a manutenção firme de sua visão com o propósito de causar a sua criação em forma sólida com a fé de que você a está realmente causando fecha aspas Wallace Wattles em a ciência de ficar rico e para te ajudar nesse processo te darei algumas afirmações metafísicas a diferença entre uma afirmação metafísica e uma afirmação positiva normal é que a afirmação normal apenas te conecta com as palavras e com os sentimentos bons que elas te causam e uma afirmação metafísica te conecta com a verdade última com a consciência que está que está por trás das palavras e que move tudo o que concebe poder para uma afirmação não são as palavras mas a consciência que permeia essas palavras a menos que você alcance essa consciência primeiro suas afirmações serão apenas palavras vazias sendo ditas portanto o poder de uma afirmação não está nas palavras em si mas sim na consciência que alcançamos por intermédio delas quando as afirmamos afirmações em si não tem poder o que lhes dá poder é a consciência interna que você acessa por meio delas há duas formas de fazer uma afirmação funcionar a primeira é através da repetição constante até que ela impregne o seu subconsciente e assim se manifeste na sua realidade a segunda que é muito mais rápida e fácil é através da impregnação de cada palavra que você fala de consciência não se apegue a nenhuma afirmação se foque na consciência que precisa acessar pode ser que cada dia seja uma afirmação diferente que te ajude a acessar essa consciência portanto use as afirmações como ferramentas porém seu objetivo é alcançar a consciência elevada da prosperidade infinita que já está dentro de você porque é você abre aspas não se trata de afirmar ou negar algo até que uma verdade seja memorizada e enraizada na mente humana trata-se de um ponderar suave calmo e pacífico dessas verdades espirituais até elas serem absorvidas de forma a se tornarem parte de nossa consciência fecha aspas Joel Goldsmith você não precisa implorar barganhar com a fonte é só estabelecer sua consciência nela e tudo que precisa te será dado a melhor e mais eficaz técnica ou afirmação para cocriar riqueza e experiências de prosperidade na sua vida são aquelas capazes de mudar a sua vibração de escassez para a de abundância se a técnica que você está usando não faz isso então talvez não seja a melhor técnica para você usar neste momento sempre busque aquela que tiver o poder de te alinhar com abundância inerente do teu ser nesse instante e não será sempre a mesma técnica que terá esse poder sobre você em diferentes momentos da vida diferentes técnicas vão funcionar você tem que sentir e descobrir qual é aquela que funciona melhor para você agora a seguir vou te dar algumas afirmações metafísicas para que você se relembre da fonte todos os dias reserve um tempo todos os dias só para se relembrar da sua conexão com a fonte cada dia foque em uma afirmação de sua escolha leia ela pelo menos três vezes reflita sobre e em seguida fique em silêncio interno por pelo menos cinco minutos abre aspas dizemos afirmações três vezes primeiro afirmando uma verdade no espírito depois afirmando essa verdade na alma ou pensando e sentindo e depois afirmando essa verdade na manifestação fecha aspas Marta Gil disse conscientize-se da verdade após apenas silencie e deixe-a te impregnar e se revelar de dentro para fora afirmações para te conectar com a consciência da prosperidade um eu permito que o espírito infinito em mim se expresse e se manifeste na minha vida pelos caminhos que lhe aprover e eu me permito ser um canal da sua expressão que se derrama em abundância prosperidade e riqueza sobre tudo e todos neste mundo fecha aspas 2 novos canais de prosperidade se abrem para mim essa semana o meu Deus interior toma a forma do suprimento que eu preciso antes mesmo de surgir a necessidade o espírito infinito em mim aparece como dinheiro bens e serviços no meu mundo eu me sinto entusiasmado feliz e grato agora fecha aspas 3 não importa onde eu esteja ou o que estiver acontecendo no mundo o espírito onisciente onipresente e onipotente em mim me guia me protege me sustenta com a abundância infinita me realiza a alma e me ampara em todos os segundos da minha existência fecha aspas 4 a consciência divina que tenho do espírito infinito em mim se expressa constantemente em forma de abundância e prosperidade ilimitada na minha vida e nos meus negócios fecha aspas 5 este universo é feito de consciência quando eu compreendo que eu sou parte dessa consciência suprema expressando a si mesma através do meu espírito eu retomo o meu poder de criação e essa fonte começa a se manifestar na minha experiência de vida em forma de prosperidade ilimitada amor incondicional harmonia perfeita saúde plena e a realização completa da minha alma fecha aspas 6 o dinheiro é apenas uma expressão do divino infinito em mim não sou eu quem manifesta o dinheiro a riqueza ou a saúde na minha vida é o espírito em mim que se manifesta em todas essas formas fecha aspas 7 a abundância de prosperidade não é algo que eu ganho é algo que eu sou hoje eu solto todas as crenças sobre ganhar quem eu sou e abro espaço através da minha expansão para acreditar e confiar na presença crística em mim eu sou a manifestação da prosperidade porque o Deus em mim é a fonte inesgotável de substância espiritual que dá forma a todos os meus desejos fecha aspas 8 eu coloco a minha total confiança na substância infinita que me cerca e me preenche e que atua na minha vida através da minha consciência do meu ser crístico interior a manifestação da substância infinita em forma de prosperidade na minha vida só depende dessa consciência portanto onde quer que eu esteja a substância infinita da prosperidade se manifesta em abundância fecha aspas 9 absolutamente nada nem ninguém nesse mundo tem poder sobre mim é o espírito divino onipotente presente em mim que tem poder supremo sobre tudo nesse mundo fecha aspas 10 o espírito divino se manifesta no meu corpo como saúde plena e idade atemporal o espírito divino se manifesta nos meus negócios como abundância infinita o espírito divino se manifesta nos meus relacionamentos como harmonia perfeita fecha aspas 11 não há limites na quantidade de meios pelos quais a provisão chega a mim a fonte é mais vasta que o universo portanto eu sou suprido por todos os infinitos caminhos da vida de todos os pontos do universo a provisão inesgotável agora está fluindo através do meu Deus interior em abundância na minha vida fecha aspas 12 a substância espiritual onipresente é a minha fonte infinita nada me faltará pois tudo já me pertence eu sou o vertedouro de toda a vida e abundância fecha aspas 13 a fonte está constantemente abrindo novos canais de prosperidade para mim eu estou aberto e receptivo para entrada de toda prosperidade universal agora por seus infinitos e ilimitados canais a fonte onipresente infinita dentro de mim é a minha provisão e o meu apoio fecha aspas o todo é meu provedor a substância espiritual onipresente infinita é o meu suprimento inesgotável a minha prosperidade transborda fecha aspas 15 eu confio na divina presença em mim como a segurança do pagamento de todos os meus débitos eu entrego todas as minhas contas para o meu Deus interior e agradeço porque eu sou suprido amado e protegido por essa substância espiritual infinita fecha aspas 16 eu permito que a prosperidade divina e infinita entre agora na minha vida através de várias fontes constantemente eu sou uno com o todo provedor a provisão me supre com abundância e prontidão eu prospero em tudo o que eu faço e tudo o que eu faço prospera fecha aspas 17 eu coloco a minha total confiança na substância infinita presente em mim que atua na minha vida através da minha consciência do meu ser crístico interior a manifestação dessa substância divina interior em forma de prosperidade só depende dessa consciência portanto onde quer que eu esteja a substância se manifesta em abundância de acordo com o meu desejo e comando fecha aspas 18 eu sou uno com o meu ser crístico interior eu sou o canal para a expressão da substância divina infinita que transborda a partir de mim e abençoa tudo e todos fecha aspas 19 meu espírito instantânea e constantemente adquire a forma e a experiência de acordo com as minhas necessidades e desejos pois é impossível ter necessidades ou desejos com o espírito infinito em ação multiplicando-se inesgotavelmente na minha vida para me satisfazer e me suprir com abundância fecha aspas 20 eu sou uma expressão divina eu sou a presença da prosperidade infinita eu sou uno com o todo provedor que me supre com abundância e gratidão eu sou o canal pelo qual a riqueza se manifesta fecha aspas 21 todo o dinheiro que eu gasto a substância divina e infinita onipresente em mim e em todos os lugares traz de volta para mim multiplicado fecha aspas 22 a substância espiritual infinita me alimenta me sacia a sede me veste me calça me sustenta me conforta me preenche me realiza o espírito e me ampara em todos os segundos da minha existência fecha aspas 23 eu invoco a substância espiritual para que se manifeste na minha vida em todos os meus assuntos e negócios eu sou abundantemente suprido amado e protegido pela inteligência divina fecha aspas 24 eu sou uno com a substância divina e com a lei da manifestação eu sou a poderosa e imutável substância do espírito que se materializa em profusão de prosperidade na minha vida e no meu mundo fecha aspas 25 sempre que eu foco na substância divina que me cerca e me preenche eu precipito e manifesto toda a abundância universal para dentro da minha vida fecha aspas 26 sempre que sinto medo que falte volto a minha atenção para a fonte infinita de substância divina que me preenche e me cerca recordo o quão infinita e inesgotável essa fonte que me provê é e retorno a me sentir abundante e próspero porque eu sou a fonte universal que tudo provê eu sou a fonte infinita de suprimento fecha aspas 27 a fonte que me sustenta é a substância divina que está em todos os lugares a todo momento que nunca cessa que é infinita e inesgotável que ouve e atende a todos os meus pensamentos e desejos porque é o poder que dá origem a todas as criações a minha fonte é o meu Deus interior onisciente onipresente e onipotente o meu suprimento provém do éter inesgotável que me cerca e me preenche com o eu sou eu sou o suprimento infinito inesgotável fecha aspas 28 eu sou o éter inesgotável que cria tudo eu sou a fonte infinita eu sou o eu sou eu ativo agora o poder do meu ser crístico interior eu recebo dinheiro inesperado em enormes quantidades todos os dias de todos os pontos do universo por todos os meios canais e caminhos absolutamente tudo é possível para mim eu sou Deus em ação 29 eu me amo eu amo a fonte que tudo é a fonte me ama e me supre com a abundância infinita eu sou a fonte de plena provisão de prosperidade fecha aspas 30 infinita o espírito dentro de mim é a causa e a fonte de todo o meu suprimento eu sou a presença da saúde perfeita eu sou a presença da prosperidade infinita eu sou a presença do amor incondicional eu sou a presença da juventude eterna eu sou a presença da beleza pura eu sou a presença da paz inabalável eu sou a presença da consciência única eu sou a manifestação do poder supremo onisciente onipresente e onipotente eu sou a expressão de Deus fecha aspas 31 a divina presença eu sou é a fonte e a substância de toda minha riqueza e prosperidade infinita a divina presença eu sou dentro de mim supre e satisfaz completamente todas as minhas necessidades e desejos agora a riqueza jorra e flui constantemente na minha vida eu sou e estou protegido e amparado pelo suprimento universal inesgotável fecha aspas 32 quando coloco a minha total segurança e confiança no espírito divino dentro de mim como a minha fonte entendo que nada pode me faltar pois esse espírito é infinito quanto mais eu confio nele mais ele se multiplica na minha vida em formas de prosperidade eu estou seguro e protegido pelo espírito onipresente que tudo governa e tudo cria eu me alimento do espírito eu me visto com o espírito eu sou sustentado pelo espírito infinito que me habita e me cerca o espírito é o meu suprimento inesgotável e sempre presente eu agora me rendo e me entrego para que ele me sustente por seus caminhos infinitos fecha aspas esse material personalizado foi produzido para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade no Youtube 33 A fonte divina que me sustenta é inesgotável não importa o quanto eu gasto dou e compartilho com o mundo e com as pessoas que eu amo a substância está sempre onipresente em mim crescendo e se expandindo exponencialmente na minha experiência de vida quanto mais eu a uso mais ela se multiplica eu estou seguro no meu suprimento fecha aspas 34 O dinheiro é energia materializada aprecio todo o dinheiro que entra na minha vida mas a minha fonte é o meu Deus interno de energia infinita que jorra de mim e que cria mundos fecha aspas 35 Não sou eu quem me sustenta é o Espírito divino infinito em mim que me sustenta a minha única responsabilidade é sustentar essa confiança nele e na sua abundância fecha aspas 36 eu e o todo somos um e essa unidade constitui a minha plenitude a harmonia e a totalidade do meu ser nada pode ser me acrescentado e nada pode ser me tirado tudo tudo que é do todo é meu porque eu e o todo somos um fecha aspas 37 eu sou o Espírito infinito esse Espírito atemporal perfeito saudável harmonioso completo e abundante se manifesta no meu corpo na minha consciência e em todas as áreas da minha vida fecha aspas 38 eu decreto que eu tenho e sempre terei muita energia disponível dinheiro de sobra para honrar todas as trocas energéticas contas que eu faço porque eu sou abundantemente suprido amado e protegido pela presença da substância espiritual infinita em mim fecha aspas 39 a presença divina em mim é o meu suprimento o meu suporte e a minha segurança financeira vejo a divindade que há nos meus colegas de trabalho e nos meus compradores abençoo a minha empresa abençoo os meus colegas de trabalho e abençoo cada um dos meus compradores todos nós prosperamos e crescemos juntos e isso me alegra tudo e todos me fazem prosperar as riquezas infinitas correm para mim como as chuvas caindo dos céus as minhas vendas estão crescendo exponencialmente dia após dia estou progredindo e enriquecendo cada dia mais agora me sinto tranquilo porque o divino trabalha através de mim entrego meus objetivos e sonhos para ele e relaxo na confiança e na certeza de que tudo está bem e que o meu sucesso está garantido assim repouso na presença e na segurança do divino em mim fecha aspas 40 todo o meu suprimento é onipresente e está disponível para mim aqui e agora tudo o que devo fazer para acessá-lo é fechar meus olhos e me conectar com o meu Deus interior pois eu sou o vertedouro da infinitude de toda vida saúde harmonia amor riqueza e prosperidade inesgotável fecha aspas e lembre-se você não tem que merecer para ter porque você já é isso tudo e faz parte da sua unidade com toda a existência tudo o que você precisa fazer é se tornar consciente dessa verdade abre aspas a mera repetição dessas declarações afirmações ou negações nada irá realizar para você somente quando estas verdades sobre o negócio permearem a sua consciência e você as tiver conscientizado plenamente é que elas se tornarão realidade em sua experiência fecha aspas Joel Goldsmith use essas afirmações porém durante o seu processo quando você estiver muito conectado com a fonte você irá criar suas próprias afirmações inspiradas pela substância espiritual onipresente dentro de você anote-as no seu diário de prosperidade e sempre use aquelas que ressoam dentro de você nos momentos em que precisar se relembrar da consciência suprema que você é abre aspas Tenho fé ilimitada na substância espiritual aumentando e multiplicando-se na minha palavra fecha aspas Charles Fillmore Armadilhas do caminho abre aspas O primeiro e mais importante princípio da vida mística é o segredo mantenham guardado aquilo que conhecem e aquilo que experimentam que isso fique dentro de vocês como a semente dentro da terra alimentem-na façam-na germinar e mais tarde compartilhem seus frutos fecha aspas Joel Goldsmith Durante esse processo usar as chaves e abrir novas portas de prosperidade observei o surgimento de algumas armadilhas as quais vou compartilhar com vocês agora para que estejam atentos a elas quando surgirem no seu caminho e possa contorná-las e retornar a sua trajetória rumo à manifestação do infinito Armadilha 1 Ao usar a primeira chave do código e obter resultados se apegar ao canal e parar de usar as outras chaves quando surge a primeira demonstração de prosperidade na experiência das pessoas geralmente elas se apegam ao canal por onde essa demonstração veio e esperam que seu próximo aumento venha desse mesmo canal e assim se esquecem da fonte real preste atenção redobrada nisso e continue focando em todas as chaves durante o seu processo Armadilha 2 contar para os outros sobre os seus primeiros resultados sempre que ficamos entusiasmados com algo é muito comum que queiramos contar para todo mundo sobre isso e foi exatamente o que fiz quando comecei a obter os primeiros frutos dessa nova consciência e ao fazê-lo a minha prosperidade estagnou novamente eu estava tão empolgada com a descoberta que havia feito e fiquei tão encantada com o fato de usar esse conhecimento e ter resultados palpáveis no mundo visível que acabava falando sobre isso para qualquer pessoa que encontrava e sempre que contava a minha abundância diminuía então descobri depois que isso acontecia pelo fato de a minha consciência ainda não estar completamente sedimentada nesse saber abre aspas o ensinamento espiritual planta sementes da verdade em nossa consciência a verdade é plantada na nossa consciência como uma semente não importa a profundidade dessa verdade ela só pode penetrar na consciência em forma de semente trata-se apenas de uma semente não do fruto pronto para ser comido saboreado compartilhado com os vizinhos não podemos compartilhar a semente seria como plantar uma semente em nosso jardim e no dia seguinte arrancá-la para dá-la ao vizinho se fizermos isso jamais teremos uma colheita para dividir com os amigos com a vizinhança e com a comunidade leva tempo até que a semente se desenvolva e floresça em sua plenitude ela deve ser mergulhada bem fundo na consciência cultivada e bem tratada para que crie raízes cresça floresça e se cumpra como fruto pronto a ser dividido não esperem ver já no dia seguinte uma árvore adulta e carregada de frutos mantenham essas gemas da verdade guardada dentro de vocês mesmos e observem como elas se desenvolvem se expandem e frutificam quando essas sementes de verdade frutificam quando a verdade é demonstrada dentro de nós então podemos começar a dividir a colheita a verdade transformou-se no poder de curar de aumentar o suprimento e assim por diante fecha aspas Joel Goldsmith assim quanto mais eu contava aos outros sobre meus resultados toda a energia que eu estava juntando nesse processo era dissipada primeiro porque sempre que contamos algo que estamos construindo no mundo energético invisível abrimos algo como se fosse uma brecha um escoadouro daquela energia que sai através da nossa fala lembre-se as nossas palavras estão carregadas do nosso poder portanto mantenha silêncio não conte para ninguém pois toda vez que fala exaure toda a energia de criação de prosperidade que estava juntando e segundo porque ao contar para alguém sobre algo deixamos esse algo vulnerável às energias dessa pessoa pois dependendo da forma como ela pensar sobre isso irá emanar suas próprias energias para o nosso campo interferindo na nossa criação podendo atuar negativamente causando bloqueios atrasos ou até mesmo a não manifestação do nosso objeto essa inclusive é a mesma razão pela qual você nunca deve falar para os outros sobre os seus problemas haja vista que só irá fazer com que o outro também veja essa dificuldade na sua vida e fortaleça ainda mais isso no seu campo energético pois a substância toma a forma que o pensamento dá e nesse caso serão duas mentes moldando e reforçando essa visão energeticamente fazendo assim a sua dificuldade aumentar abre aspas se começarmos a lardear os frutos da vivência espiritual logo alguém se aproximará perguntando qual a verdade que ocultamos ele entretanto não deseja realmente conhecer essa verdade quer apenas os frutos dela e a maioria das pessoas visa os resultados não os princípios o melhor então será voltar às costas e ir embora pois quando não somos espiritualmente sábios e divulgamos o segredo os outros acabam por dizer ah já ouvi falar dessas coisas tudo bobagem então nós quedamos com um vazio na alma como se houvéssemos dado uma pérola caríssima que foi recusada ou como se a tivéssemos perdido e já não possuíssemos tanto quanto antes fiquemos satisfeitos em compartilhar o leite o alimento espiritual que se digere com mais facilidade compartilhemos livros fitas ou delicadas alusões à verdade e procuremos distribuir a cura o máximo que pudermos isso podemos compartilhar e compartilhar sem reservas podemos compartilhar a letra da verdade o princípio da verdade mas nunca as nossas experiências deixemos que cada um tenha as suas fecha aspas Joel Goldsmith ao vivenciar essas chaves e se conscientizar da verdade da abundância divina você já estará emanando essa vibração de prosperidade e beneficiando todos ao seu redor e você observará tal como observei na minha própria experiência pois à medida que eu me aprofundava nesse saber aqueles ao meu redor começaram a prosperar também mesmo sem saber desses princípios que eu estava praticado por isso a sua contribuição é muito maior em silêncio do que tentando fazer as pessoas acreditarem nisso pois a verdade é que a maioria delas não está pronta e nem receptiva para saber sobre isso mas quando estiverem esse conhecimento se revelará para elas assim como se revelou para você sempre respeite o processo dos outros abre aspas a medida que vamos tomando consciência do divino e mantemos em segredo essa conquista transformamos nos numa influência silenciosa em todas as assembleias do mundo não ficaremos famosos nem o mundo nos erguerá monumentos mas graças a essa maneira silenciosa de agir contribuiremos para a saúde e para a harmonia de nossa família dos nossos amigos e parentes de nossa comunidade em suma do mundo inteiro entretanto só conseguiremos fazer isso se guardarmos o segredo cientes de que aquilo pelo qual passamos é sagrado guarde isso para você fecha aspas Joel Goldsmith e quando contar deixe que os seus resultados contem por você nunca conte apenas mostre através da sua própria experiência e se a partir dessa demonstração surgir alguém realmente interessado em aplicar esses conhecimentos na sua própria vida também então compartilhe essa verdade e se enquanto aprende e se aprofunda nesse código surgir alguém na sua mente insistentemente compartilhe esse livro áudio com essa pessoa pois pode ser que você seja o instrumento que a fonte está usando para expandir a consciência desse ser abre aspas quando encontrarmos alguém em busca da verdade tratemos como nós mesmos fomos tratados podemos dar-lhe ou recomendar-lhe um livro e-book mas deixemos avançar também graças aos seus próprios esforços lentamente suavemente gradualmente ao longo da letra da verdade pois o maior erro do mundo metafísico e espiritual é acreditar que podemos ajudar alguém a entrar no céu fecha aspas Joel Goldsmith armadilha 3 não focar todos os dias conforme os dias vão passando vamos perdendo o foco e o entusiasmo inicial e paramos de focar e como ainda não nos tornamos essa consciência os resultados começam a desaparecer também e assim vamos nos esquecendo dessa verdade e voltamos a nos perder no inconsciente coletivo da crença da escassez e ficamos à mercê do mundo dos efeitos novamente é preciso ter persistência e fé continuar fazendo uso das chaves mesmo enquanto não vemos nenhuma mudança no mundo dos efeitos você deve a cada novo dia se impregnar desses princípios e guiar a sua consciência para a verdade da prosperidade abundante que você já é abre aspas a força está presente em todos os lugares para que a vejamos no mundo material um grande avião quando decola do aeroporto move-se lentamente no início mas quando ele ganha ímpeto acelera na pista como um raio assim é com a força espiritual começa às vezes com um pensamento muito pequeno toma impulso e torna-se eventualmente uma ideia poderosa cada um de nós pode reforçar seu domínio sobre o pensamento da substância divina até que ela se torne uma ideia poderosa a consciência de suprimento manifestando-se como abundância em todos os nossos assuntos esse material personalizado foi produzido para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade no Youtube enquanto você mantiver a substância em sua mente você a tornará permanente e duradoura perceba sua unidade com ela você é unificado com a substância viva que é sua autossuficiência desta substância você foi criado nela você vive e move-se e tem seu ser por isso você é suprido e próspero fecha aspas Charles Fillmore no livro Prosperidade dedique todos os dias pelo menos 30 minutos para refletir sobre a fonte que há dentro de você sobre essa substância sem forma criadora que permeia e forma tudo abre aspas quando você se recolher durante a noite deixe que seu último pensamento seja sobre a abundância da substância espiritual veja-a preenchendo toda a sua casa e as mentes de todas as pessoas de sua família esse pensamento potente vai penetrar no seu subconsciente e continuará a trabalhar esteja você dormindo ou acordado fecha aspas Charles Fillmore no livro Prosperidade reflita sobre a fonte até sentir que esse pensamento impregnou no seu ser de tal forma que se sinta ilimitado abre aspas algumas pessoas dizem mas eu reconheço o espírito a fonte sim mas com que frequência e constância esse reconhecimento precisa precisa ser algo mais do que um pensamento ocasional precisa ser uma atividade contínua até que a consciência fique a tal ponto imbuída da concepção da substância divina como fonte que essa crença se torne automática sem que necessitemos pensar conscientemente nela então o fluxo começa fecha aspas Joel Goldsmith armadilha 4 não se comprometer e esquecer de usar as chaves é fácil obter informações é fácil adquirir um conhecimento mas aplicar os conhecimentos e possuir a sabedoria é outra história pois exige dedicação e comprometimento é muito simples ler ouvir um livro e se encantar com esse novo mundo que se desdobra mas num piscar de olhos nos permitimos ser afogados pelo mundo dos efeitos e nos esquecemos da verdade que acabamos de descobrir voltando a dormir na inconsciência novamente deixamos que a mentira coletiva da escassez nos domine e naufragamos na ilusão dos sentidos mais uma vez mas para que isso não aconteça com você é imprescindível que ao despertar para essa nova perspectiva nunca mais a abandone mas para isso é necessário que você se comprometa com a prosperidade preencha preencha a sua mente seus pensamentos e todo o seu ser com essa substância onisciente onipotente e onipresente decida decida seriamente prosperar e nunca mais volte atrás dessa decisão decida e foque nisso todo dia até que tudo aquilo que está no mundo das causas esteja no seu mundo de efeitos decida parar de apenas sobreviver decida manifestar o infinito abre aspas eu mantenho minha mente e meus pensamentos desligados deste mundo e coloco minha atenção total no Deus em mim como a única causa de minha prosperidade eu reconheço a presença divina como a única atividade em meus negócios como a essência de todas as coisas visíveis eu coloco minha fé no princípio da abundância que age dentro de mim fecha aspas princípio 10 no livro o livro da abundância de John Randolph Price existe muita prosperidade pronta aqui e agora para se manifestar na sua experiência de realidade você só tem que se abrir a ela se tornar receptivo mas como se tornar receptivo se conectando com a consciência da prosperidade a cada novo segundo parando de olhar para o mundo visível porque quando você vai para o mundo em busca de suprimento você se sente impotente e não vê saída mas quando você vai para dentro de si encontra a fonte de tudo e vê que tudo já te pertence agora e se sente poderoso por isso retorne para a conscientização da fonte quantas vezes forem necessárias use as chaves que te dei e crie as suas próprias chaves nesse caminhar vá no seu ritmo mas continue caminhando abre aspas retire sua mente do dinheiro e das posses materiais ou seja dos efeitos e concentre a sua atenção somente na abundância generosa da substância divina que está sempre fluindo da consciência do mestre que existe dentro de você fecha aspas John Randolph Price no livro O Livro da Abundância dessa forma a décima segunda chave do código é estabeleça e sedimente a sua consciência na fonte infinita como o seu suprimento inesgotável é somente através do comprometimento que você sedimenta essa nova consciência no teu ser e para isso encontre uma forma de se inspirar de alavancar essa consciência em si sempre que desejar uma sugestão é quando você se sentir muito inspirado e dentro da consciência da prosperidade escreva sobre isso em um diário faça notas de voz no seu celular com essas ideias para ouvir depois tente transformar esse estado de expansão em frases se conseguir e quando você estiver fora dessa consciência pegue todo esse material e inspire-se novamente a entrar em contato com essa consciência elevada Armadilha 5 tentar determinar por qual canal a prosperidade se manifestará a mente mundana está constantemente tentando resolver tudo sozinha e achar soluções mas da sua perspectiva limitada enquanto que a consciência ilimitada conhece todas as possibilidades e já tem a solução perfeita antes mesmo do surgimento do problema na maioria das vezes estamos atuando sob o comando da mente então começamos a olhar para o mundo exterior dos efeitos e determinamos por qual canal o nosso suprimento deve vir e quando fazemos isso estamos fechando a porta do nosso fluxo de prosperidade abre aspas no momento em que você faz sua demanda a inteligência infinita já conhece o caminho da realização se você decidir como sua oração será respondida você bloqueou o canal divinamente projetado fecha aspas Florence Scovel Shin a substância divina infinita geralmente vai se manifestar na sua vida pelo caminho de menor resistência pelo caminho mais fácil e de menor esforço e geralmente vai te surpreender pois será através de um modo que a mente limitada humana jamais teria pensado então confie entregue e relaxe abre aspas sempre deixe a porta aberta para o espírito operar através de você da melhor maneira faça isso sempre adicionando isso ou algo melhor fecha aspas Marta Gil disse e quando fechar o fluxo porque focou no canal e esqueceu da fonte olhe para esse canal bloqueado e reflita aspas esse canal não é a minha fonte a minha fonte é a substância espiritual infinita não importa o que está acontecendo no mundo externo dos efeitos eu sou e sempre serei suprido com abundância pela fonte onipresente dentro de mim que nunca cessa o meu suprimento está disponível agora para mim eu o abençoo eu o amo e eu sou grato fecha aspas em seguida faça o exercício do banho de flocos dourados do capítulo a fonte armadilha 6 não reconhecer que já recebeu todas as chaves que você recebeu e está usando são para te relembrar que tudo o que possa desejar já te pertence antes mesmo desse desejo ter surgido dentro de você indo mais fundo podemos dizer que sempre quando surge um desejo é porque nos esquecemos de que somos a fonte a fonte portanto já somos e temos tudo que existe assim sendo o que mais poderíamos desejar é dessa forma que o desejo morre e a realização da plenitude interior nasce no instante em que reconhecemos a nossa unidade com tudo portanto tudo já nos pertence porque é parte de nós só nos resta reconhecer e nos conscientizarmos disso essa é a oração atendida assim sendo a décima terceira chave do código é conscientize-se da sua unidade com tudo e reconheça que você recebeu pois tudo já te pertence certa vez ouvi um provérbio que dizia que somente aquele que nada deseja pode obter tudo e passei um tempo tentando matar os desejos dentro de mim mas sem sucesso pois estava olhando de uma perspectiva limitada dividida e faltante contudo agora finalmente compreendi esse saber entendi que nunca foi sobre não querer nada para então obter tudo sempre foi sobre reconhecer que absolutamente tudo que possamos querer já nos pertence porque a fonte é absolutamente tudo eu e a fonte somos um tudo que a fonte tem é meu e tudo que a fonte é eu sou e você também o é por isso que a oração mais poderosa de todas é a gratidão agradecimento e ser grato por fim é reconhecer a unidade imanente de todas as coisas abre aspas possuir a verdadeira riqueza ou fartura é viver totalmente despreocupado com tudo o que existe na vida inclusive o dinheiro portanto a consciência de riqueza e a certeza de que existe um manancial inesgotável de fartura e como vimos anteriormente a fonte de toda realidade material é o absoluto o campo único onde se encontram todas as possibilidades fecha aspas de Pachopra no livro Criando Prosperidade um guia para o caminho abre aspas o que quer que aconteça com você não se desespere mesmo que todas as portas estejam fechadas sempre haverá um caminho secreto para você que ninguém conhece fecha aspas chance tabrize quando você começa a sentir o sentimento de medo de que vai faltar é o sinal claro de que você saiu da consciência da prosperidade e sempre que o seu fluxo de prosperidade para você deve observar onde colocou o seu foco provavelmente está nos meios pelos quais a prosperidade virá e não na sua fonte interior na substância ilimitada que te preenche E como é fácil se perder no fluxo e se apegar aos canais e assim fechar o fluxo Recorde de que fechamos o nosso fluxo porque voltamos a nossa mente para a limitação e vemos um único canal por onde virá o nosso suprimento e assim nos fechamos para todas as outras infinitas possibilidades Volte-se para o campo do infinito constantemente Abre aspas Se nos falta alguma coisa é porque nós não usamos nossa mente corretamente para fazer contato com a mente superior e os raios cósmicos que automaticamente fluem dela fecha aspas Charles Fillmore Conscientize-se de que quando qualquer coisa te falta é porque retirou a consciência da fonte e começou a buscar o seu sustento e recursos nos efeitos observe-se e verá que está tentando retirar o seu suprimento do mundo externo em vez de retirar do mundo interno e foi essa a causa da sua saída do fluxo da prosperidade portanto se você vive sentindo limitação medo que falte que você nunca tem o suficiente é absolutamente isso que vai retornar para você mais falta mais escassez nunca ter o suficiente por causa da sua recusa em acessar a verdade de que a fonte que te supre é infinita e que sempre tem muito mais do que o suficiente disponível na sua mente que é parte do todo infinito se retornar para essa consciência é absolutamente isso que vai retornar para você mais suprimento mais abundância sempre ter muito mais do que o suficiente para usar doar compartilhar e guardar abre aspas a imagem de seus desejos mantida com fé e propósito é tomada pela substância sem forma e a permeia por grandes distâncias pelo que sei por todo o universo conforme a impressão gravada se espalha todas as coisas são postas em movimento para sua realização todo ser vivo todas as coisas inanimadas e tudo que ainda não foi criado movimentam-se para fazer-se concretizar aquilo que você deseja todas as forças começam a ser aplicadas nessa direção todas as coisas iniciam o movimento que levam a você a mente das pessoas de todo o mundo é influenciada com o objetivo de fazer as coisas necessárias ao cumprimento de seus desejos e a mente trabalha para você de forma inconsciente fecha aspas Wallace Wattles no livro A Ciência de Ficar Rico Observe como a nossa consciência foi ensinada pela sociedade e treinada no dia a dia através das outras consciências que nos cercam a se afogar sempre no medo de que o que temos vai faltar vai terminar em algum momento então temos que poupar segurar com medo de que aquilo realmente falte no futuro porém a verdade é que o suprimento é infinito a fonte a energia o éter que cria absolutamente tudo o que existe de que tudo é feito é infinito ele está sempre aumentando se multiplicando de acordo com a mente criadora que é você é impossível esgotarmos a substância ilimitada que forma absolutamente tudo mesmo que todos os seres humanos criem muito essa substância está em constante multiplicação seu trabalho interior diário só está feito quando você acessa a paz interna da confiança do suprimento onipresente já te pertencer e sente que essa energia criadora está disponível agora para o seu uso e essa conscientização vibracional deve ser diária essa assunção do eu sou deve ser feita todos os dias pois é o que te sustentará e a consciência da substância espiritual te sustenta na mesma medida em que você a sustenta como foco na sua mente o seu indicador de que está funcionando nunca deve ser as aparências no mundo dos efeitos e das formas mas sim no mundo das causas ou seja nos seus sentimentos na confiança e paz que começa a sentir esse material personalizado foi produzido para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade no Youtube pois muitas vezes embora não vejamos nada no mundo exterior ainda está acontecendo uma verdadeira revolução no mundo energético que irá mudar completamente toda a sua vida e naqueles momentos em que você sentir medo da falta porque no início desse processo você vai sentir e quando se sentir sem saída e duvidar eu quero que você se lembre que a fonte que a substância está presente para você aqui agora em abundância basta que você foque nela e tudo vai se resolver eu quero que você se lembre que você e a fonte são um e tudo que já existe tudo que já existiu e tudo que já existirá te pertence é teu porque é da fonte da qual você é parte eu quero que você se lembre mais uma vez de que a substância não diminuiu ela está tão infinita e abundante como sempre foi e disponível para você agora e sempre como sempre será a única razão de você estar experimentando a falta é porque retirou a sua consciência dela como sua fonte e colocou no mundo volte para o seu centro de poder agora e de novo e novamente quantas vezes forem necessárias até nunca mais se esquecer do seu poder abre aspas se nós vivermos nesse estado de consciência dia e noite e noite e dia a crosta de manifestação humana se quebrará e a manifestação espiritual passará através dela somente assim podemos estar seguros de uma permanente e gloriosa sensação fecha aspas joel goldsmith em o despertar da consciência mística pontos importantes para lembrar 1 tome consciência que a fonte é a substância espiritual divina que te cerca e te preenche o éter infinito 2 o universo é mental o todo é mente essa realidade é uma criação na mente do todo portanto uma ilusão dos sentidos o mundo causal é o espiritual 3 tudo aqui é feito de substância espiritual e essa substância é moldada pelos seus pensamentos 4 o dinheiro é apenas uma ferramenta um efeito coloque sua total atenção na causa no espírito infinito dentro de você 5 o espírito tem poder supremo sobre essa realidade 6 quando você reconhece o seu poder retoma esse poder de criação 7 a sua fé e confiança deve estar 100% na fonte onipresente invisível 8 o reconhecimento da unidade com a fonte que tudo é te confere poder sobre essa realidade pois você se torna o ilimitado pois não há nada fora de você que não seja você 9 aprecie agradeça e abençoe todas as formas de manifestação dessa substância infinita pois quanto mais você percebe a presença dessa energia energia em todos os lugares mais ela se manifesta e se multiplica na sua experiência de vida 9 ative a entrada da substância na sua vida e movimente o fluxo 2 10 limpe todos os bloqueios que possam impedir a substância de se manifestar através do perdão 11 se comprometa faça a substância se impregnar no teu ser reconheça e assuma a sua unidade com a substância onipresente 12 o segredo metafísico da materialização é que você tem que ver tudo em termos espirituais pois tudo provém da fonte de substância espiritual infinita 13 lembre-se sempre que você é um filho muito amado dessa fonte infinita e inesgotável e como tal ela quer que você tenha somente o melhor 14 você é o herdeiro dessa fonte amorosa infinita tudo que existe é dela e portanto é tudo seu também 15 as afirmações e as técnicas são apenas ferramentas para acessar a consciência use-as mas não dependa delas atinja um estado onde não precisa mais delas pois elas são o meio e não o fim ajudam a acessar a substância mas não são a fonte da prosperidade se torne a consciência e por fim as manifestações acontecerão de acordo com a reconexão que você fizer com o seu Deus interior e tomarão a forma visível necessária no momento de acordo com o que necessita por isso esteja atento aos sinais e respostas que a fonte te manda abre aspas se alguma coisa pode representar parte importante de nossas vidas um livro um ensinamento um professor ou um talento através de nosso conhecimento de que o todo é o espírito do homem atraímos essa coisa para nós pode estar no outro lado do mundo mas imediatamente ela começará a percorrer seu caminho em nossa direção um dia desses acordaremos e descobriremos que temos a própria coisa que era tão necessária a nós e que humanamente não fizemos nada a respeito dela a não ser conhecer a verdade do divino como o espírito de toda a humanidade conhecer a verdade nos liberta da sensação de limitação quando residimos na verdade de que a fonte é o espírito a vida e o amor do homem permitimos que o bem e o amor cheguem a nós através de cada um e de todos fecha aspas Joel Goldsmith o livro o despertar da consciência mística sempre que sentir que saiu da consciência da prosperidade pegue esse livro ebook e abra em uma página aleatória e releia ou se estiver lendo ouvindo a versão digital feche seus olhos e vá passando as páginas pare onde sentir que é abra os olhos e releia ouça novamente sugiro que torne esse livro seu guia de cabeceira para sempre reconduzir a sua mente para a sua natureza de abundância e prosperidade o código revelado abre aspas porque você permanece na prisão quando a porta está completamente aberta fecha aspas rum eu te dei as chaves do código mas como toda chave é necessário usá-la e abrir as portas para que ela tenha alguma utilidade na sua vida portanto a partir de agora use estas chaves todos os dias para abrir as portas da prosperidade infinita que é seu direito divino e já te pertence caso contrário estas chaves serão inúteis pois só funcionam ao serem usadas então use-as primeira chave reconheça a fonte como a origem de toda a sua abundância e suprimento segunda chave entenda que o suprimento infinito é invisível mas sempre presente e disponível para você trazê-lo para o mundo visível terceira chave o suprimento é interno infinito e intrans e intrans transferível quarta chave se abra para receber de infinitos canais de todos os pontos do universo quinta chave saiba ver que o mundo externo é o efeito e que o mundo interno é a causa vá para dentro de si mesmo para criar a prosperidade que colherá no mundo externo sexta chave não se apegue ao canal pois isso fecha o fluxo sétima chave sempre que sentir que algo te falta até o pouco que tem será tirado de você oitava chave o desbloqueio de qualquer obstáculo entre você e a fonte acontece somente através do perdão nona chave doe para manter o fluxo em movimento décima chave o reconhecimento da expressão da fonte de substância espiritual multiplica aquilo que você tem décima primeira chave coloque a sua fé e segurança na fonte infinita como sua provisão eterna garantida décima segunda chave estabeleça e sedimente a sua consciência na fonte infinita como seu suprimento inesgotável décima terceira chave conscientize-se da sua unidade com tudo e reconheça que você recebeu pois tudo já te pertence abre aspas as alegrias e frutos dessa grande verdade são trazidos a nossa experiência individual somente na proporção da conscientização pessoal dela quando é desenvolvido um conhecimento interior da substância divina como vida onipresente fecha aspas Joel Goldsmith o segredo é se reconectar constantemente com o ilimitado que você já é entrar em uníssono com a consciência suprema de onde todas as coisas provém acesse o estado de consciência onde você sente que absolutamente tudo é possível e se expanda a tal ponto até não sentir mais as limitações da mente humana abre aspas o abastecimento é inesgotável o único limite é a sua capacidade de receber fecha aspas em Matt Fox você precisa alcançar uma mudança de paradigma do mero pensamento sem foco para a sutil consciência focada ou seja sair da mente humana limitada e adentrar na consciência divina ilimitada parar de tentar se sustentar através do mundo visível e permitir que a fonte inesgotável te sustente através do mundo invisível abre aspas A consciência espiritual é a fé e a confiança no invisível infinito de todas as coisas fecha aspas Joel Goldsmith e quando você faz essa mudança de paradigma e transcende a limitação criada pela mente pela mente humana você se torna o que sempre foi a vastidão divina do infinito a fonte é a vastidão a totalidade de tudo que existe e é seu desejo dar-se completamente a nós não importa o que desejamos a fonte quer nos dar isso multiplicado pelo infinito por vezes tentamos fazer a fonte responder aos nossos desejos limitados quando que se nos rendêssemos a ela acessaríamos o ilimitado pense que desejo grandioso temos que possa ser maior que o infinito por isso é preciso sair da mente humana mesquinha do querer limitado e reconectar-se a consciência suprema do ilimitado parar de querer alguns milhões a mais na conta bancária e reconhecer que todo o dinheiro do mundo já te pertence porque está dentro do todo que é você abre aspas a substância é sua amiga e está mais ansiosa para dar-lhe o que você quer do que você está para receber para enriquecer você só precisa usar sua força de vontade sobre si mesmo fecha aspas Wallace Wattles no livro A Ciência de Ficar Rico esse material personalizado foi produzido para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade no Youtube Contudo para que esses princípios funcionem na sua vida é preciso que sempre que precisar de dinheiro ou de algum recurso pare de olhar e procurar no mundo exterior buscando meios de trazer de fora o seu suprimento pois a verdade é que não vem de fora tudo verde de dentro de nós do nosso espírito portanto a única forma de fazer funcionar é buscar e reconhecer o seu suprimento interior onipresente abre aspas nada pode vir de fora de mim nada pode me ser acrescentado já sou o vertedouro da consciência de onde jorra o infinito fecha aspas Joel Goldsmith tudo é consciência quando nos curamos da ilusão que vemos fora libertamos nossa própria consciência despertamos para o fato de que não estamos no mundo o mundo está dentro de nós o que vemos fora é a nossa própria perspectiva da consciência refletida de volta para nós tudo e todos são parte da nossa consciência e tudo é uma consciência única por isso quando eu dou ao outro eu dou a mim mesmo porque o outro faz parte da minha consciência ele é uma manifestação da consciência suprema que eu sou portanto ele é parte de mim assim você descobre que você é esse manancial que essa fonte divina infinita está dentro de você e flui de dentro para fora abre aspas seu trabalho protetor é completo quando você dá o próximo passo compreende que o poder do bem o poder do espírito age de dentro de seu ser ele não age sobre você ele age fora de você e sobre este mundo fecha aspas Joel Goldsmith no livro Despertar da consciência mística e por fim você se torna um canal pelo qual a fonte usa para trazer riquezas para este mundo dos efeitos e começa a compartilhá-la com a humanidade que em verdade são facetas de você mesmo e o que nos reserva o futuro cada vez mais a verdade está ressurgindo nas consciências e nós estamos acessando a prosperidade como energia observe como estamos usando menos o dinheiro material em si por meio de cartões e transferências começamos a usar apenas a ideia do dinheiro através de transações onde não temos o dinheiro em mãos recebemos e pagamos utilizando somente valores invisíveis de certa forma cada cada vez mais nós estamos nos religando ao espiritual que é a fonte real da prosperidade que é energia pura em movimento quanto mais nos aproximamos da verdade mais sutil fluida e abundante a cocriação de realidade se torna e ao contrário daqueles que preveem um futuro escasso com falta de recursos eu prevejo um futuro mais rico e abundante que superará as nossas maiores expectativas pois à medida que as consciências evoluem tudo prospera e a ilusão das limitações é dissipada revelando o que estava apenas obscurecido pelos véus da ilusão da mente humana assim mostrando que a nossa verdadeira natureza é a abundância infinita e o poder onipotente sobre toda a criação abre aspas e se não existissem canais por meio dos quais a energia criativa pudesse fluir então a casa seria formada diretamente a partir da substância primordial e assim não seria necessário esperar a movimentação dos processos lentos do mundo orgânico e inorgânico quando o pensamento da forma é gravado na substância primitiva ele causa a criação da forma fecha aspas Wallace Wattles no livro A Ciência de Ficar Rico prevejo um futuro magnífico onde usaremos o poder divino inerente dentro de cada um de nós para criarmos diretamente do éter ou também da chamada substância espiritual sem forma tudo aquilo que desejarmos abre aspas o tempo alguns físicos estão nos dizendo que está próximo o tempo quando os homens fabricarão o éter bem à mão tudo o que eles precisam ou desejam o homem não terá que esperar pela época de semear e colher quando aprender a usar o poder de sua mente quando tivermos essa consciência de que nossas ideias são tangíveis todas as nossas exigências serão satisfeitas rapidamente pela lei superior jogue em suas ideias toda a vida e poder do seu pensamento concentrado e eles serão vestidos com a realidade fecha aspas Charles Fillmore no livro Prosperidade é meu desejo sincero e profundo que você prospere e prospere em escalas infinitas porque quando mais alguém prospera no mundo a vibração coletiva é elevada e todos nós somos beneficiados como a unidade que somos expanda-se mais abre aspas essa expressão da verdade que você está lendo é uma semente dentro de você que se desenvolverá e aparecerá como um estado de consciência depois depois disso aparecerá externamente como a saúde do corpo a suficiência econômica um novo livro ou maior suprimento fecha aspas Joel Goldsmith lá no início minha alma começou a se lembrar que ela era o todo e foi por meio dessa consciência que acessei as primeiras demonstrações da prosperidade que eu sou portanto eu diria que esse é o segredo da prosperidade ilimitada se reconhecer uno com a fonte que tudo é e quando eu assumo e honro essa unidade eu me torno fisicamente quem eu sou e eu sou a totalidade de tudo o que há eu sou a prosperidade eu já sou a riqueza que busco porque tudo o que existe faz parte de mim e eu faço parte de tudo o que existe por isso agora soa muito mais verdadeiro do que nunca quando digo eu sou a prosperidade eu sou a riqueza porque eu sou o infinito porque eu sou o todo experimentando a si mesmo através de mim e você também é nós somos um você consegue sentir essa unidade dentro de você saiba que essa unidade é apenas o início da sua expansão e para te ajudar a manter a sua consciência na abundância e se aprofundar nesse caminho eu te darei algumas indicações de livros para que você acesse cada dia mais a fonte até a sua consciência se sedimentar dentro do manancial infinito você só poderá parar seu aprimoramento consciencial dentro da fonte quando a verdade se manifestar na totalidade do seu ser e a prosperidade começar a jorrar dentro de você em um fluxo constante e sem esforço só aí você terá de fato aprendido a lição e então nunca mais te faltará suprimento abre aspas pare de somar suas contas pare de contar o dinheiro que você tem ou precisa e pare de procurar seu suprimento em qualquer pessoa lugar ou situação o universo inteiro está na expectativa assistindo-lhe e orando para que você se solte das aparências negativas do mundo da ilusão e reclame sua herança divina agora é a hora hoje é o dia passe nesse teste e você não terá de passar por isso de novo contudo se você ceder as pressões mortais e a tentação da mente carnal em conseguir um alívio financeiro do mundo dos efeitos você terá que voltar para a sala de aula e aprender a lição novamente fecha aspas John Randolph Price no livro O LIVRO DA ABUNDÂNCIA SUGESTÃO DE LIVROS O LIVRO DA ABUNDÂNCIA de John Randolph Price Prosperidade de Charles Fillmore O SUPRIMENTO INVISÍVEL de Joel Goldsmith A CIÊNCIA DE FICAR RICO DE WALLACE WATTLES A ARTE DE CURAR PELO ESPÍRITO Joel Goldsmith O DESPERTAR DA CONSCIÊNCIA MÍSTICA DE JOEL GOLDSMITH O CAMINHO INFINITO JOEL GOLDSMITH CRIANDO A PROSPERIDADE DE DIPAKH SHOPRA AS SETE LEIS ESPIRITUAIS DO SUCESSO DE DIPAKH SHOPRA O CAIBALION SUA FÉ É SUA FORTUNA DE NEVIL GODARD O LIVRO DE OURO DE SANGERMAN A MAGIA DO PODER EXTRA-SENSORIAL DE DOUTOR JOSEPH MURPHY Este é o final da leitura Aqui, eu, Carlos de Andrade, quero fazer algumas considerações pessoais Primeiro, toda publicação feita no canal J. Carlos de Andrade leva você a conhecer a forma mais objetiva de dar uma guinada positiva nas suas condições de vida A verdadeira lei da atração, diferente do que qualquer promessa fantasiosa divulgada pela internet, tem forte embasamento da ciência, da mecânica quântica Além disso, inúmeras passagens descritas nos evangelhos dão mostra de que realmente a Bíblia discorre sobre um drama psicológico vivido pelo homem Tal qual Neville Godard, seu amigo de estudos Joseph Murphy, entre outros grandes escritores do novo pensamento, esclarecem em suas obras Segundo, eu mesmo criei uma playlist específica, extremamente resumida e muito objetiva de como aplicar esta lei e ciência passo a passo Para realizarmos algo, pois reúne o resumo de tudo que já publiquei no canal E terceiro, vou acrescentar uma afirmação bastante sucinta, que indico para uso diário Que se soma às que esta autora deixou aqui na obra E deve ser pronunciada frequentemente, principalmente nos minutos antes de dormir E logo após o primeiro abrir dos olhos ao acordar Depois, fale-a durante o dia, quantas vezes se lembrar Não use com moderação, ok? Eu sou a imagem e semelhança de Deus, perfeito e maravilhoso Eu sou rico e bem sucedido em todos os aspectos Obrigado, obrigado, muito obrigado Fecha aspas E por último, quero lhe agradecer por deixar qualquer comentário abaixo desta publicação Se clicar em gostei ou não gostei e até mesmo se inscrever no canal Por que não? Não custa nada Neste novo ano, rogo a infinita inteligência Que atenda todos os seus pedidos feitos com sinceridade e sentimento Muito obrigado e até breve Obrigado, muito obrigado Obrigado, muito obrigado Obrigado, muito obrigado Obrigado, muito obrigado Obrigado, muito obrigado